A gente escolheu aí uma abertura com o tema de agroecologia e transição para agriculturas mais sustentáveis, e eu vou justificar ao longo da fala a razão dessa provocação. E a gente já tem muito consolidado tudo o que o pacote tecnológico da Revolução Verde ocasionou, vem trazendo com esse modelo de agricultura convencional, onde a gente tem a figura do Jeca Tatu, aquele que nada sabe, não estabelece o diálogo, na verdade impõe pacotes, sistemas, e o efeito dessa agricultura nós temos comprovadamente pela ciência, a degradação ambiental, os efeitos sobre o solo, sobre a redução da flora microbiana que hoje a gente está tentando resgatar também, a título das inovações envolvendo, o Celso Tomita vai abordar isso ainda hoje, a perda do potencial produtivo dos solos, o desemprego, a exclusão social, o êxito rural, fenômeno que está em todos os países, não há incentivo aos jovens permanecerem ao campo, isso é um problema sério, a concentração de terra, de renda, de poder, e os danos à saúde pública, e fica aqui um convite que eu faço sempre aos estudantes em diferentes níveis, quando a gente é instado a falar sobre isso, para lerem os livros, o veneno está na mesa, o um e dois, e tem também o filme, enfim, esse documentário traz um pouco do que a gente não vai ter tempo de abordagem aqui, aonde a gente está chegando com esse modelo de agricultura, aquela ideia de que pode usar o agrotóxico, não tem perigo nenhum, isso aí ainda a gente ainda escuta, rodando pelo campo, atendendo os agricultores como extensionista também, a gente vê esse modelo ainda sendo propagado, tanto em situações de assistência pública, mas sobretudo daquela particular, onde há um comissionamento para os técnicos, na medida que eles podem, então, fazer o uso e vender esses produtos. E o que a gente tem como exemplo, hoje, que é fácil da gente enxergar, é essa perda da nossa biodiversidade. O professor Abud, meu colega aqui na universidade, ontem estava fazendo a degustação de tomates, que a gente já não encontra mais, então ele tem um projeto de resgate, e a gente sabe que caminhamos para isso aqui, quer dizer, a principal variedade comercial, que é esse grupo da Carme, o Longa Vida, foi impulsionado como uma forma de mercado e a gente perdeu toda essa diversidade aqui maravilhosa em relação. Isso é apenas um exemplo para a provocação. Então, onde que essa agricultura agressiva está nos levando nela? Ela projetou a degradação da natureza e, em consequência disso, a insustentabilidade. E a agroecologia, que é o tema central da nossa discussão de hoje, surge com novos valores, retirando essa característica de uma visão linear, de que o homem come alface, mas se a lagarta comer alface, tem que matar a lagarta, enfim. A gente acaba com esse paradigma, mostrando que existe ali uma interligação e que é necessário uma visão holística do sistema de produção, e é isso que é o chamamento para a gente pensar uma nova agricultura, novos sistemas, não existe só um modelo de agricultura, um único sistema, existem vários, com níveis tecnológicos que devem ser discutidos para cada padrão de agricultura, e aí a gente tem a convicção da interação entre as espécies e dessa interação a gente vai ter ali um potencial produtivo. E, quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando de uma ciência, não é uma ideia de alguém alternativo, não. É uma ciência que recebe aportes de conhecimento de diferenças áreas da ciência e do conhecimento. Não dá tempo de a gente explorar aqui, mas a gente tem a agroecologia fazendo uso dessa diversidade de conhecimento. E as aplicações da agroecologia hoje estão por toda parte, inclusive na agricultura convencional. Se não fosse a fixação biológica de nitrogênio, a gente está vendo os nódulos aqui em leguminosa, o plantio direto, a integração lavoura-pecuária e floresta, a produção de insumos a partir de rejeitos, o controle biológico, enfim, uma infinidade de aplicações que foram alcançadas com o desenvolvimento da agroecologia. E o grande desafio para a gente é exatamente mostrar que é possível, para você mostrar que é possível produzir através de sistemas mais sustentáveis, a gente precisa ter o agricultor disposto a fazer a transição agroecológica. Quando ele dá esse passo, a gente tem ali uma possibilidade de reverter. E eu estou projetando para vocês aqui uma visão da experiência que nós tivemos na África, no Senegal, em diferentes regiões, e aqui é um assentamento em TIEP, já para a região litoral do TIEP. E aqui, essa é uma comunidade assentada que vivenciou o que a gente chama, a gente apelidou de Big Brother do bem. O governo Senegal fez um Big Brother e começou esse processo com 700 jovens. Desses 700 foram para 200, no final, 10 jovens que foram selecionados, eles receberam um hectare, uma casa, com infraestrutura de energia solar, com água, com poço, com galinheiro, enfim, e assistência para desenvolvimento. Então, essa é uma realidade que muito nos gratifica. Aqui a nossa equipe, o Ali, o Manuel, a Bud, a Cristina, da Bio, enfim, um grupo que atua nessa região lá, mostrando a condição para essa transição agroecológica, o que a gente iniciou e como está agora, a gratidão desses jovens, são todos eles jovens começando, que é a política também de combater o desemprego, o êxodo rural lá no Senegal. E tudo por ser feito. Mas quando a gente vê o resultado em alimento, como a gente vê nessa carroça aqui, abarrotada de amendoim e tantos outros alimentos, a gente vê a gratidão do que a agroecologia nos permite. E eu encerro por aqui dizendo que a gente tem muito por fazer ainda e sei que muitos que estão assistindo aqui têm experiências, assim como os palestrantes vão fazer suas abordagens, a gente vai construir uma agricultura mais sustentável, mais segura, com a participação, como a gente está fazendo agora nesse primeiro congresso do Fé. Muito obrigado. Bom, então, feita essa fala, eu vou convidar o Mark para fazer sua apresentação. Ele é engenheiro agrônomo formado na Exalc em 1986. Ele é produtor orgânico só há 25 anos, olha aí, bastante caminhada, em produção e processamento de frutas. Um associado da BIO e membro da Coordenação Política da Articulação de Agroecologia do nosso Estado. Mark, muito bom tê-lo aqui. Então, está com a palavra. Obrigado aí pela introdução. Eu tenho muita satisfação de estar aqui, presente aqui nesse evento. acompanhei as outras palestras anteriores e fiquei muito satisfeito de ver os engenheiros agrônomos, os palestrantes se posicionando frente às grandes questões do país, às grandes questões sociais e políticas do país. isso, assim, me enche de bastante esperança. A gente está tão abertamente, nesse momento, se expondo. E uma coisa que, uns cinco anos atrás, seria muito difícil. Então, isso, para mim, é um avanço muito grande, de me enche de esperança, a gente está realizando esse seminário dessa forma. Esse sentido político e social da engenharia agronômica é uma coisa muito importante. Nós temos muito claro na nossa cabeça, principalmente os estudantes que estão nos ouvindo aqui hoje, que são muitos. isso nos dá propósito para a nossa carreira, nos dá um sentido de satisfação. A satisfação não é só econômica, a satisfação mais profunda é a satisfação do dever cumprido, de ter transformado. E, nesse intuito, com essa determinação, desde jovem, eu tinha um apelo ecológico. Eu fui fazer agronomia porque eu gostava da ecologia e queria morar perto da mata, queria viver em integração com a mata. E fui estudar agronomia como forma de me sustentar da terra e poder viver próximo do ambiente natural. tirando o meu sustento da terra. Lógico que a agronomia tem muito que avançar nesse sentido, porque, quando fui para a Exalc, na década de 1980, era tudo vamos matar isso, vamos matar aquilo, vamos matar as árvores, vamos tirar a floresta, vamos matar todos os insetos. As aves também são um problema, e por aí vai. Então, foi através de eventos como esse, quando eu estava na agronomia, que eu fui vendo que existia outra forma de agronomia, que existia a agroecologia. Na época, era a agricultura alternativa, que a gente chamava. E, com isso, a partir daí, eu me direcionei nesse sentido. Já estou formado há muitas décadas já, e não me arrependo nem um pouco de ter trilhado esse caminho. Nesse sentido, nós temos a ideia de produzir fruticultura. Por quê? Eu trabalhei primeiro com agroflorestas, porque nós temos a intenção de imitar a floresta, de nos aproximarmos daquilo que é a nossa paisagem. A paisagem do estado do Rio, principalmente aqui, onde a gente atua, aqui na região serrana, é a paisagem da floresta. Então, fazia para mim todo sentido a gente buscar uma propriedade embasada na agrofloresta. Só que a realidade foi nos puxando para uma fruticultura, digamos assim, uma fruticultura agroecológica. A agrofloresta foi meio difícil, digamos, a gente vivendo da terra, tendo que, digamos, trabalhar de manhã para poder comprar o almoço. A agrofloresta foi, na prática, a gente achou um pouco difícil de a gente implantar nesse momento, e fomos trilhando mais o caminho da fruticultura agroecológica. Ela não é exatamente uma floresta, mas pelo menos é uma vegetação que tem, no mínimo, dois extratos. Tem o extrato arbóreo e o extrato herbáceo. E, com isso, nós temos, digamos, maior proteção do solo contra a erosão. Nós temos mais capacidade de gerar vida. A biodiversidade desses dois extratos, por exemplo, fazendo práticas de consórcios, consórcios de fruticultura, e também fazendo manejo da vegetação espontânea, ou da vegetação herbácea, para promover a biodiversidade dessa vegetação. Vou mostrar aqui, então, algumas fotos do sítio para vocês irem se localizando um pouco. Deixa eu ver aqui. É share screen. Share screen. Vocês estão vendo aí? Alô? Vocês estão vendo? Não apareceu. Seleciona o arco. Ainda não. Ainda não. Aperta o share screen, e aperta o teu arquivo aberto. Isso. Agora está carregando. Abril. Abril, né? Beleza. Bota em modo de apresentação, que é melhor. Isso, do começo. Então, aqui é uma imagem do sítio. É um vale protegido. Há 24 anos, vivendo aí integrado com a natureza. um espaço para a vida feliz, para um convívio em comunidade. Nós temos atualmente 12 funcionários com carteira assinada, uma equipe que já está com a gente há muito tempo, que assume muitas responsabilidades da propriedade. E há 24 anos, produzindo frutas agroecológicas. E há 18, processando essas frutas. Então, é com muito orgulho que eu posso dizer que as frutas nos sustentam. As frutas nos sustentam há décadas. E elas se demonstraram serem economicamente viáveis, socialmente interessantes, que numa área relativamente pequena nós temos aí 12 pessoas empregadas, mais eu e minha esposa, ou seja, 14 diretamente empregados. Hoje nós estamos ocupando uma área de 5 hectares, com 14 pessoas empregadas, com carteira assinada. Temos aí uma situação de sustentabilidade relativamente razoável, por causa daqueles fatores que eu comentei antes, do potencial que a fruticultura agroecológica tem de melhorar a qualidade do solo. A gente pegou um solo aqui em Samambaia, e hoje é um solo com alta capacidade de troca de cátions. Eu vou mostrar os dados mais para frente. Então, eu achei que valia a pena a gente contextualizar atualmente a necessidade de a gente ter uma política para poder expandir essa produção, essa fruticultura agroecológica, porque como ela tem esses efeitos sociais, ecológicos e econômicos, elas são economicamente viáveis, socialmente interessantes e ecologicamente restauradoras, vale a pena o setor público desenvolver essa atividade, buscar desenvolver essa atividade. Então, eu listei aqui atualmente alguns dos principais problemas que nós estamos sentindo. Vocês desculpem eu estarei falando agora em política, eu vou daqui a pouco entrar nos detalhes do sítio mesmo, mas eu queria deixar isso bem claro, porque nós estamos aqui num fórum de engenheiros agrônomos e de estudantes de agronomia. É muito importante a gente ter uma formação de massa crítica para a necessidade de mudanças na política agrícola. E, atualmente, a gente enfrenta no setor de agroecologia a entrada de produtos de fora que atrapalham bastante a venda do produto que vem do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa fazer um grande exercício, um grande dever de casa de aumentar a eficiência da produção agroecológica. A gente tem que pensar sobre isso. Nesse fórum aqui, a gente tem que pensar sobre isso. A necessidade de a gente ter capacidade de transporte, a necessidade de a gente ter volumes de venda, a necessidade de a gente ter bons canais de comercialização, de venda direta. Então, eu fiz aqui alguns sugestões, digamos, contextuais, digamos assim, de políticas públicas necessárias para apoiar a fruticultura agroecológica, já que ela tem esse potencial restaurador, então, ela merece um destaque. também ela tem a viabilidade técnica melhor, igual ou melhor a da fruticultura convencional. Eu vou mostrar os dados aqui para vocês mais para frente. Então, a pesquisa participativa é super necessária, porque nós estamos falando de agroecologia, ou seja, o saber não está só na academia, o saber está nesse vai e vem do conhecimento, da experiência com aquele que pratica. Nós temos aqui algumas pesquisas participativas, até com a Embrapa, com o Raul, também com a Pesagro. É uma grande satisfação para a gente estar participando disso. Mas nós temos sérios problemas sobre a necessidade de a gente melhorar a qualidade da fruta agroecológica. Atualmente, a gente tem a quantidade... Mais dois minutos. Sim, mas não temos a qualidade. Enfim, temos aqui algumas propostas de políticas que seriam necessárias para a gente romper esse ciclo do ovo e da galinha. Não tem produção, então não tem demanda, não tem demanda, não tem produção. E o Estado é quem pode romper com isso de uma forma mais viável. Então, aí tem algumas sugestões de política. Agora, vamos entrar no que a gente faz aqui no sítio e quais são os resultados. Então, alguns exemplos aqui. A gente faz a análise de solo, não só baseado na análise química, como o professor Sebastião Piero falou. Esse dia a dia do contato com o solo, da observação, é muito necessário. Uma das práticas que a gente mais usa aqui é a cobertura morta, é um dia de geada aí no figo. E a cobertura morta que é muito necessária para manter a vida do solo, ou seja, a adubação, ela não é baseada somente no NPK, não é baseada somente na análise do solo e nas recomendações baseadas naquela análise do solo. Ela é principalmente baseada em todo o manejo da matéria orgânica, que está associada ao manejo da vida. Então, aí sitos também, esse é até um experimento de variedades de sitos em sistema agroecológico. Aí a goiaba, também com o composto, e em cima do composto vai essa cobertura morta. Então, ali fica um ambiente muito propício à vida. O resto do processamento volta para a terra, vira o composto. Aí a composteira é construída especificamente para esse fim. A gente usa a serrapilheira da mata, que tem muita mata no sítio, a gente usa aquela serrapilheira dela para promover a biodiversidade desses compostos e inocular, ou seja, não é só o lance do NPK, a gente está inoculando a biodiversidade no sistema. Aqui a preocupação com a diversidade também da vegetação herbácea, fazendo aí, tanto no tempo quanto no espaço, no inverno, a gente tem o azelém aí, a aveia, e no verão mais a mucuna e o amendoim forrageiro também que está aí. Vocês podem ver as herbáceas espontâneas, muito diversas, e de alto teor proteico, indicando também a qualidade do solo, um solo com um alto teor de matéria orgânica e bastante, uma relação com a carbono-introgênica relativamente baixa para poder gerar esse tipo de geração, de vegetação espontânea. Aqui o consórcio de banana com poponha, isso já é um, já é praticamente um clássico aí, também vejo a cobertura morta, também botamos cobertura morta nesse sistema também. Resultados, nós temos aqui o aumento da CTC do solo nesses anos que a gente tem trabalhado, aliás, aqui eu só consegui comparar de 2005 a 2011, então vocês veem que é um solo franco-arenoso que nós temos atualmente uma CTC de 30 cm por decímetro cúbico. Então, é praticamente uma CTC de um solo argiloso. Vocês podem ver aqui, interessante também, como subiu o teor de matéria orgânica do solo. O solo já era relativamente orgânico quando a gente pegou na faixa de uns 2% a 3%, e hoje ele chega a 12%, 13%, 14% na área de fruticultura agroecológica. Já na área de plantas anuais, nós conseguimos subir também. Nós estamos trabalhando há 24 anos as terras de baixada aqui com culturas anuais, e conseguimos também subir o teor de matéria orgânica dela de 3 para 4,5. Não é tão grande o incremento como o da fruticultura, mas é um incremento também bastante significativo. E isso trabalhando o solo com tomata, com arações de enxada rotativa. Mas você pode ver aqui o potencial da fruticultura... Marca o tempo, Marcos. É, o potencial da fruticultura em relação à cultura anual aí, comparando a fruticultura agroecológica com a anual agroecológica. Aqui, enfim, é um detalhe. Aqui é o manejo que a gente faz das anuais, só para vocês terem uma ideia. A gente não faz queimada dos restos de cultura, a gente faz o pousio. Esse é o material do pousio que volta para a terra. E aqui, as produtividades, o índice de produtividade, goiaba, em relação ao IBGE. Essa linha marrom é a linha do IBGE. Essa linha azul é a linha da fruticultura agroecológica. Então, vocês podem ver o potencial técnico que ela tem de produção. Pêssego. Isso aí, todos os anos, produção de pêssego em relação ao IBGE. São dados da média nacional, do pêssegueiro convencional. E veja o que a gente consegue obter no sistema agroecológico. Então, a gente consegue alimentar o Brasil. Esses são dados que demonstram essa capacidade, esse potencial técnico. O figo, mesma coisa. Uma área de figo aqui, o azul é o figo do Cidco Aresmeiras, o marronzinho é do IBGE. Isso é uma área, essa aqui é outra área de figo. Enfim, eu sei que o tempo é muito corrido, mas a gente pode responder mais perguntas. Eu teria muito prazer de responder perguntas de todos e aprofundar mais esses debates sobre essas políticas. Acho que esse é um evento para a gente ir gerando essa massa crítica. Nós, aqui, engenheiros, agrônomos, estudantes, nós somos responsáveis pelo futuro dessas políticas. De um jeito ou de outro, essa massa crítica é que vai desenhar o que vai ser o futuro dessas políticas. Então, um abraço e muito obrigado. Obrigado, Marco. Desculpa aí, mas quando me convidaram, eu falei assim, eu não gosto de fazer isso não, que é interromper quando está bom, aí fica chato, mas se não, a turma depois me demite. Tá bom, Marco, parabéns. A gente vai trocar experiências hoje e dar prosseguimento. A gente vai convidar o Paulo Sérgio da Silva Leite, contemporâneo também de rural, de alojamento. Enfim, a gente tem muitas histórias aí de amizade. O Paulo formou em 1999, tem especialização em proteção de plantas na UFV em 2002 e aperfeiçoamento em fruticultura comercial pela Lavras, pela Universidade Federal de Lavras, em 2005. Especialização do campo e agricultura familiar camponesa, em 2009, pela Federal do Paraná e mestrado no PPGAL em 2018 e é servidor da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio, desde 2001 e o principal é agricultor orgânico. Isso aí é bacana. Meu amigo Paulo, com a palavra. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, o Robertinho me convidou para esse encontro. Eu falei com ele que é um desafio muito grande trabalhar com esse tema, porque a fruticultura é um tema complexo, porque a gente não tem uma infraestrutura, como tem em alguns outros estados, como São Paulo, temos dificuldade com muda, problemas estruturais grandes. Gostaria de saber, João, se eu posso já botar a minha apresentação e aí já começar a trabalhar ela. Pode sim. Porque eu vou cronometrar aqui o tempo para mim não precisar de correr no final. Eu já estou marcando, pode ficar tranquilo. Então, a minha apresentação, eu sou agiragrônomo, trabalho na Secretaria de Agricultura. Paulo, para compartilhar a tecla aqui embaixo, uma seta verde Share Screen e seleciona o arquivo que está no seu computador. Tá. Abre o arquivo primeiro no computador, Paulo. Depois você faz o compartilhamento. Abre o arquivo. Vocês estão conseguindo ver? Não, ainda não. Fala aí. Primeiro abre o arquivo, depois você compartilha. Ah, tá. Então tá. Qualquer coisa, levanta por aí. O M da TV. É, compartilhar a tela mesmo. Voltei para cá. Você primeiro abre a apresentação. Está carregando, está carregando. Agora bota do começo. Clica no ícone do começo. Beleza? Beleza. Ótimo. Pode prosseguir. Tá. Então, eu sou, eu sou, eu estou localizado na região do Noroeste Fluminense, né? em Bom Jesus, em Bom Jesus, estava por ano, né? Produzo de forma agroecológica já há bastante tempo. E a cultura principal minha é banana, né? Banana prata, banana, banana nanica. A gente também trabalha com a indústria, a gente faz chocolate agroecológico, banana passa, né? Eu e minha esposa, a Ana Cristina, que também é engenheira agrona também. A gente trabalha nessa área. E a gente tem a agricultura orgânica como a bandeira, já desde a universidade, né? E eu tenho acompanhado aí as discussões, né? As pessoas, eu estou gostando muito do rumo da prosa, né? E aí eu peguei aqui esse, essa missão aqui, de trazer para vocês um pouco da experiência nossa lá no Noroeste Fluminense, né? Então, a característica da região, né? A gente tem um baixo IDH, né? Baixo desenvolvimento humano, né? A gente está longe dos centros consumidores. A produção nossa orgânica, né? Dos grupos que a gente trabalha, os pequenos produtores, é uma produção de olheirículas. Porque a gente está longe de fazer qualquer tipo de levar para o Rio, levar para... Eu já mandei banana para o Rio, mandei mamão para São Paulo, mas tudo com muita dificuldade, muito difícil, né? Aqui é um pouco diferente da região do Marques. O Marques já me ajudou bastante aí na parte agronômica, né? Aqui é bem quente, seco. A gente tem um déficit muito grande no inverno, né? E aqui a gente passou por um ciclo de fruticultura, né? Principalmente, como em 2000, a gente teve um grande aporte de investimento público, que foi o frutificar, né? Onde foi financiado muitas áreas de fruticultura, né? Mas baseada numa lógica de produzir para uma grande agroindústria, né? O João Araújo até acompanhou isso na época. Problemas de halstônia, fungo de solo, né? Então, isso sucumbiu. Assim, a fábrica faliu, né? Quebrou. E muitas outras fruteiras também ficaram pelo caminho, né? Como o abacaxi ainda continua, porque ele estava anteriormente ao maracujá. O maracujá também teve muitos problemas, né? Tanto de viroses, né? Isso aí é a área do João Araújo. Virose, broca do caule, né? Então, tive que tomar um novo posicionamento, né? Até que o frutificar até está muito mais... Agora nem está mais funcionando, né? Frutificar, para quem não sabe, é uma iniciativa do governo do Estado de fazer o financiamento da fruticultura, né? Juros baixos, mas isso está stand-by. Então, outra coisa que a gente pode caracterizar é que o nosso produto agroecológico aqui, o produto orgânico, né? É pouco valorizado, pouco conhecido pelo consumidor, né? A gente não consegue um valor a mais e também não há uma cadeia pronta de comercialização, né? Igual, por exemplo, a maioria dos estabelecimentos agrícolas aqui é leite, né? E carne. Só que quem produz leite, né? Ele não se preocupa, porque ele tem só que tirar o leite e botar lá no tanque de expansão que ele vai ser escoado, né? Mas quando o cara quer produzir um quiabo, um inhame, uma banana, ele tem que sair atrás de um ponto de comercialização, né? E aí, também a gente tem a pessoa, né? O produtor, né? Que está inserido nesse nosso local aí, nessa região. É um produtor, né? As características... Ele é multifuncional, né? Então, ele, de dia, ele tira leite, né? À noite, mais tardezinho, ele roça um pasto, ou ele presta serviço para alguma outra propriedade, né? Vende sua mão de obra. Então, é um cara que... Um agricultor, né? Eu até botei essa foto aí, que é de um casal de assentado lá em... na Itaperuna, no assentamento lá, a mulher mesmo que cuida da horta, porque o marido trabalha de pedreiro, porque dá mais renda trabalhar de pedreiro do que fazer uma... uma feira em Itaperuna, né? Então, a gente tem essas histórias, né? E as pessoas são... Às vezes, fazem mais de duas atividades no mesmo dia, né? E há, a gente, com vários trabalhos que vou mostrar para frente, há uma necessidade de assistência e de um facilitador, um animador social para trabalhar com esses grupos, né? E aí, surgiu, né? Através do SEBRAE, do BNDES, Fundação Público do Brasil, o João até falou dele agora, do ALI, né? O ALI construiu, idealizou esse projeto aí, Produção Arqueológica Integrada Sustentável, que é o PAIS. Isso em 2010. Nós conseguimos, junto com o SEBRAE, o SEBRAE contratou vários técnicos também, técnicos de primeira, assim, primeiro emprego, né? Tecnólogos em agroecologia de Rio Pombo, prestávamos serviço para o SEBRAE e outros agrônomos também, técnicos agrícolas. Aí, conseguimos implantar 210 unidades, fazem nessa região, desses 13 municípios que compõem o Oeste Pluminense. Isso é uma tecnologia social, né? fácil de adaptar a várias realidades, né? Eles tinham assistência técnica, eles ganhavam equipamento de produção, o que é o material de irrigação, mudas, né? Telas para fazer os dalinheiros, né? A gente vai mostrar aqui um pouco mais frente. E também ganhavam as barraquinhas para fazer o ponto de vento, para fazer a feira. Isso foi de sua importância, porque antes a gente não tinha um local para botar, as produtoras não tinham local para um ponto de venda, né? Eu vendia para uma quitanda, para um mercado, porque aqui não existem as feiras municipais, né? E aí a coisa foi evoluindo. Nós criamos, com a ajuda do Ministério da Agricultura, da Helena, criamos as OCS, as associações, né? Outra coisa também que foi importante para esse equipamento é que a própria companheira do beneficiado também começou a botar as coisas na barraca, né? Por exemplo, bolo, papa, broa, queijo. E aí começou também a envolver a mulher, tanto no cultivo como na comercialização. Esses grupos de aprodutores, né? Eles passaram por treinamento de comercialização, de cultivo, administração rural. Fizemos visitas à fazendinha várias vezes. Os texos também foram treinados, né? Então, teve um ganho muito grande também a questão do orgânico, do agroecológico, da questão do controle de venenos também, de não usar veneno, fazer a transição ecológica. Esse projeto ajudou muito, né? Então, isso aí durou uns quatro, cinco anos, né? De intenso trabalho. E se formou uma massa de produtores na região para trabalhar as questões orgânicas, né? E importante conhecimento. E aí surgiu a televisão também falando mais sobre orgânico. Nessa época, o Ministério fazia muito trabalho de conscientização do alimento orgânico, de vida do alimento orgânico. E aí a gente começou, né? Foi nessa época que surgiram as feiras orgânicas lá no Rio, né? Aí foi melhorando um pouco a comercialização, a procura. Aí aqui já é o projeto, né? Como é que era? Era uma horta em forma de mandala, galinhas no meio e uma área de passagem para... Aí a pracinha lá em Miraciluas e Barraquinhos, né? Todo sábado tinha comercialização. Foi muito, muito bom. E aí surgiram novas oportunidades, né? Que começou também a questão da compra para melêntes folar, né? O programa também de aquisição de alimentos, né? Do governo federal. Isso também foi uma grande oportunidade para a gente, para todos os agricultores. Porque começou a ter um local para venda, né? E o PNAE, essa política pública, era a forma que o agricultor tinha de pegar um dinheiro mais grosso, né? Assim, mas ele não pegava aquele dinheiro picadinho de cera, né? Vendia lá um tanto de... Dois minutos, Paulão. Um tanto de... Puxa vida! E aí, depois disso, né? Entrou o Rio Rural também, que ajudou bastante a nossa... O diálogo entre esses grupos, né? O Eze, a Ana Paula, o pessoal da Imater, né? E aí o Sebrae fez um novo edital, né? E um edital à Fundação Banco do Brasil e conseguiu um projeto chamado SAF, né? SAF Horta. E aí a gente começou a trabalhar 30 agricultores nessa região toda. Então, foi várias oficinas de planejamento, de produção, de comercialização, onde a gente visitava os produtores, ouvia o que eles tinham a comer... O que eles comercializavam, né? A gente não impunha nada para eles. Era uma questão mais de diálogo, né? Em cima dos princípios da agrofloresta. Não é uma agrofloresta convencional. Ela tem abertura para canteiros, né? Que vocês vão ver aqui mais pra frente. E aí se construiu um desenho junto com o agricultor e depois marcavam no tirão para a implantação desse modelo, né? Então, aqui são os trituradores, né? Aqui tem uma peça-chave aí no meio, o Zequinha, né? Que é o Sebrae, junto com as secretarias de agriculturas, né? Nós trouxemos especialista, né? O Juan, engenheiro agrônomo lá de Brasília, veio ajudar a gente na condução das podas. O Juan também trabalhava nessa época lá com o Ernesto, né? E aí, depois fizemos a prática de poda, né? Aí fizemos vários mutirões, né? De acompanhamento técnico. É reciclagem muito técnico, né? Às vezes, da Imater, que estava lá, desde estimulado, começou a participar, né? Em Talva, Porciúncula, Bom Jesus. Envolvemos todos, né? Aí muita participação de mulheres. Essas localidades viraram referência para várias regiões do Estado, muitas visitas. O produtor se sentiu muito prestigiado por isso, né? Aí foram vários mutirões. Aí já é um mutirão já em Bom Jesus, que nessa época eu mudei de Miracembra, Bom Jesus. Aí integramos lá com o pessoal do IFE, né? Pessoal do MST, pessoal agricultor também do Espírito Santo, que é muito próximo, né? Aí, nessa época, o SPG também da BIE funcionando, os OCS. Agricultores que estavam, a gente já tinha acompanhado, trabalhando com o SAF também, produção de flores, sapicais, né? Figo, laranja, banana também entrou nessas composições. Aí também, isso aí foi um resultado do valor do SAF, né? Isso aí foi uma seca que a gente passou durante o ano de 2017. E aí percebemos que o... esse modelo, ele traz uma... uma grande resistência à seca, né? Uma tolerância muito grande à seca, né? Aí é o cultivo, né? De alguns SAF, né? De mexerica, de laranja, limão, né? Aí o objetivo do SAF, né? É o estabelecimento de áreas altamente produtivas, independente de insumos externos, e tem como consequência a oferta de serviços do ecossistema, com um especial destaque para a formação do solo, regulação do microquímico, fornecimento do ciclo da água. Aí uma sequência de como é feito, né? Mutirão, trabalhando com muita... muita palha, muita correção do pH do solo, calcário, adubação. Aí eu vou passar aqui, ó, é... É muito... Não tenho mais... É uma agricultura, né? É de processo, não é de insumo, então temos que trabalhar solo, melhorar... as condições ambientais. Aí a parceria, né? Nós trabalhamos nesses anos, né? O pessoal da Fundação Banco do Brasil, BNDES, EMATER, MAPA, Prefeitura. Desculpa aí o... A minha... Tá bom, Ralfaulo. Obrigado. Desculpa... Um abraço aí. Desculpa esse moderador, né? Esse papel é muito ingrato, mas... Obrigado aí pela apresentação. É o papel que me coube aqui, né? Mas é chato. Obrigado, a gente vai ter a oportunidade. É, ô João, qualquer coisa, né? Meu e-mail tá aí, o telefone, né? E qualquer coisa pode entrar em contato com a gente. Sim, mas a gente ainda vai voltar a conversar hoje ainda sobre esses assuntos. Obrigado. Então, nós encerramos a parte sobre fruticultura e eu quero convidar agora a Juliana Escofano, pedir ao Paulo que interrompa ali a projeção dele, né? É, isso, Paulo. A Juliana Escofano é engenheira agrônoma, formada em 2010, mestre também pelo PPGAL, né? O Programa de Agricultura Orgânica. Veja que o PPGAL já se mostra, né? Com efeito, né? Nos profissionais que passaram pelo programa, né? Tanto o Paulo, a Juliana e tantos outros, né? Ela concluiu em 2014 técnica de certificação do Instituto Nacional de Tecnologia, ONT, desde 2011 e auditora líder e inspetora de avaliação de conformidade orgânica de acordo com o SISORG. Convidar, então, a engenheira agrônoma Juliana para fazer uso da palavra. João, é no stop. Fala com o Paulo aí que é no stop. Paulo, tem uma tecla stop screen em vermelho. Isso. Obrigado, Paulo. Olá, Juliana. Boa noite. Acho que o seu microfone está fechado, Juliana. Não, não estamos te ouvindo. Juliana, se você nos ouve, clica nessa setinha do lado do microfone que tem opções aí para você trocar o áudio do microfone. Não estamos ouvindo a Juliana. Podia, se ela não conseguir resolver agora, passa para o seguinte e depois volta nela. É melhor. Deixar ela fazer mais essa tentativa. Não, não, né? Então, vamos passar adiante, Juliana, e no final você retoma. Obrigado. Então, o nosso assunto agora nós vamos, direto, para inovações e queria, então, apresentar o Celso Tomita, que é engenheiro agrônomo, ele é PhD, especialista em fitopatologia e microbiologia aplicada. ele é consultor em produção orgânica, sustentável, manejando e conservando a biodiversidade local e promovendo o tamponamento biológico do sistema agropecuário. O Celso, é com grande prazer, Celso, que reencontro, a gente teve antes da pandemia a oportunidade de tê-lo na fazendinha, fazendo lá uma participação junto com o Rogério Dias, nossos amigos também. Então, é um prazer tê-lo aqui participando do nosso fórum. Com a palavra, amigo. Boa noite a todos. É uma honra poder participar junto com vocês em relação a toda essa atividade. Agradeço muito ao João, ao evento também, e vamos ver se a gente consegue mostrar as nossas atividades junto com vocês. vamos ver se saem as apresentações aqui. Está apresentando aí, gente? Sim. Só botar isso no modo apresentação. Ótimo. Foi? Tudo. Está pronto. Agora, vamos lá. Vou falar bem rápido, porque a gente tem alguns slides aí para mostrar, mas, assim, o que sustenta tudo o que eu faço nas lavouras. E você pode ver que no pano de fundo aí é uma lavoura de 10 mil hectares de batata que a gente trabalha, é um dos produtores que a gente trabalha, e que esse produtor não tem como condição fazer renovação de área ou arrendar mais áreas como a gente aprende na engenharia agronômica, que você tem que fazer renovação dessas terras, plantou uma vez batata, só daqui a quatro anos plantar, né? Imagina você ter um produtor que tem que ter 40, 50 mil hectares aí para fazer esse tipo de renovação. Então, toda essa técnica de... Nós estamos trazendo toda essa técnica de produção orgânica para o sistema de produção convencional. É isso que a gente está fazendo, desenvolvendo em vários produtores. Não só em áreas de produção orgânica de batata, mas de tomate, de soja, algodão, café, de flores, e geomungo, até as mais diversas formas de produção de sistemas agroflorestais, café... Celso, Celso, de sistema orgânico... Dá uma parada no teu... Dá um stop no seu vídeo, porque está muito delay na tua voz. Isso pode melhorar, porque a tua conexão está muito baixa. Stop. É stop share? Não. Stop share, não. Dá um stop no vídeo, stop no seu vídeo. deixa só tua fala. Stop no meu vídeo, só um pouquinho. Deixa a apresentação e desliga a tua câmera. É isso que ele está propondo. para ver se consegue retirar esse teu delay. Stop no meu vídeo. Fala normalmente agora, Celso, para a gente ver se... Ivan, Ivan, desliga os microfones, Ivan. Tem microfone ligado aí. Está funcionando aí, gente? Melhorou muito. Está sim, Celso. Melhorou muito. Está melhorando. Está sim. Vamos lá. Então, nesse contexto, gostaria de entender, trabalhando a microbiologia do solo, nós temos essa distinção. num grupo de milhares e milhões de fungos, nós temos grandes, extremamente restritos. As linhas que representam internamente as interações desses fungos no sistema convencional, já no sistema plantio direto, as interações de aumento com uma... com uma... com uma... com uma... Celso. Não estamos conseguindo compreender a fala. Não está chegando. Ele saiu. Acho que ele saiu, o João. Saiu. Acho que ele saiu. Vamos ver se ele consegue uma nova conexão. Vamos passar para o seguinte, então. passa para o seguinte, depois você retoma. O problema dele é de conexão. Bom, então vamos pedir a vocês que fiquem conectados com o Ivan, conectado com o Celso, para orientar melhor. e a gente vai convidar, então, o Eduardo para fazer a apresentação enquanto a gente restabelece. O Eduardo também é ruralino, e eu digo ruralino aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quilômetro 47. Nós temos público do Brasil inteiro assistindo, então a gente deve fazer esse esclarecimento. Ele formou em 2003, também é egresso do PPGAL, do Programa de Agricultura Orgânica, mestrado, em 2019, e há 15 anos atua em projetos de assistência técnica para a produção orgânica e organização de redes, comercialização de produtos orgânicos. É consultor técnico da empresa Agro Suíça. Então, Edu, por favor, faça a sua apresentação. Boa noite a todos, é um prazer enorme participar aqui. Professor João, que foi meu professor na faculdade. Roberto Matarro, obrigado pelo convite. E vou fazer só uma observação aqui, é uma maldade comigo para me botar depois do Celso Tomita, né? Então, acho que restabeleceu uma ordem natural aí. A quem eu admiro bastante, acompanho muito o trabalho do Celso e troco muitas, algumas ideias de vez em quando com ele também de trabalho. Então, eu vou aqui colocar minha apresentação aqui e a gente vai passar rápido um pouco do que a Agro Suíça é a forma que a Agro Suíça vem trabalhando. Estão vendo minha apresentação? Está carregando. Está projetada, só botar no modo apresentação, Edu. Foi? Foi. Pode seguir. Pessoal, rápido, rápida informação, a Agro Suíça é uma empresa de consultoria agropecuária, na expertise da Agro Suíça, o trabalho da Agro Suíça, produção de alimentos sustentáveis e em sistema de transição, em sistema de produção orgânica, tanto na parte de animal como na parte de produção vegetal. a gente trabalha a nível Brasil e também fora, um pouco, alguns países na África também, mas a grande parte dos clientes que eu quero mostrar para vocês aqui, algumas experiências tecnológicas, são da região Serrano do Rio de Janeiro e alguns outros pontos que a gente vai mostrar algumas coisas que a gente tem feito. E basicamente o que a gente queria mostrar a tecnologia a favor da produção, a gente trabalha muito com uma sequência de entendimento de projeto, de produção, que é em cima de um diagnóstico agroambiental, macro, entendimento da aptidão, vocação, isso define muito o sucesso no projeto, entender onde a gente está, que característica da climática que a gente encontra e entender mais focado um diagnóstico de áreas produtivas, isso permite a gente usar a tecnologia da melhor forma possível, com a tecnologia mais adaptada para a gente, e isso sequenciando com o planejamento produtivo e os manejos adequados para essa, depois de um bom diagnóstico de área, de área, talhão, enfim, de setores e gestão de resultado, que é o final de tudo isso que a gente espera e deseja que a tecnologia venha a favor da gestão dos resultados. A gente bateu muito na tecla, na minha geração ainda, sempre ouviu questões de comparativo tecnológico convencional com o sistema orgânico ou agroecológico e a gente hoje está em um nível tecnológico muito grande, o Celso vai falar de muitas coisas aí, o Celso é muito bom também nesse sentido, com muita inovação tecnológica, de áreas produtivas grandes, então é bem bacana isso, a gente vai mostrar algumas coisas que a gente tem feito. Uma coisa que é uma metodologia agro-suíce, nosso trabalho de consultoria, que a gente construiu uma metodologia de avaliação diária, que subsidia a gente na tomada de decisão no sistema de manejo, o que a gente faz conhecendo aquela área, uma propriedade ou conhecendo as áreas da propriedade, seja ela dividida porque tem situações bem específicas de área. Então, essa metodologia tem o objetivo de identificar essas áreas com as suas limitações, agrupar essas áreas, de que forma a gente possa trabalhar ela e tomar a decisão de acordo com o diagnóstico feito e como a gente maneja essa área. Então, a gente trabalha em cima de quatro parâmetros. Nível de fertilidade, hoje a gente trabalha, é bem interessante que a gente já acompanhou a bioanálise e está mudando um pouco até um pouco da nossa avaliação de nível de fertilidade em cima da bioanálise, que é uma outra análise bem interessante que foi apresentada há pouco tempo agora pela Embrapa. Intentificação de níveis de invasoras, também um conceitual que a gente vem mudando também, porque plantas espontâneas a gente entende também e sabe que as plantas não têm só a característica de daninha, tem benefícios também que elas trazem para o sistema, ciclagem de nutrientes, manutenção de solo coberto, manutenção de umidade, temperatura do solo, enfim, tem uma série de condições que manter um parâmetro chamando de invasor, a gente prefere mudar para plantas espontâneas. A avaliação de nível de umidade do solo e a avaliação de nível de mecanização. A gente entende que esses quatro parâmetros são relacionados e eles digitam a capacidade produtiva do sistema expressar o seu potencial produtivo. Então, o DAP é mais conhecimento de cultura, de manejo de cultura, conhecimento da necessidade da cultura, ele te leva a um caminho correto de manejo. Isso em graus, a gente chama de cada, todos os parâmetros a gente classifica eles como algum grau entre um que é aquele que não apresenta muita limitação significativa, que não impacta no resultado potencial da cultura. O grau dois é aquele que tem limitação mediana, que vai ter algum, vai ter alguma, vai afetar de alguma forma aquela expressão do potencial produtivo. E o grau três é aquele que expressa bem a limitação e traz impactos negativos, tanto o potencial produtivo como ao custo da cultura. Então, a gente vem para a região serrana que você tem no período chuvoso, verão, muita condição diária te leva às vezes para colheita, mas colheita enviável. E aí você acaba vendendo num preço, mas seu custo é completamente outro quando faz uma conta bem precisa. E que é isso que a gente precisa fazer o tempo todo. Essa é uma área que a gente fez e a gente avalia esse parâmetro em dois momentos de ano e a gente pode avaliar em vários mais momentos e a gente consegue identificar e classificar por cores os graus, tanto o nível de fertilidade como umidade, mapa de invasoras e mecanização também. Isso, vocês podem dar uma olhada, a fertilidade não tanto problema nessa área, é uma área de hortaliça, produção de hortaliça há pelo menos 30 anos. A gente tem alguns impactos ainda no inverno em algumas áreas de forma sutil com mecanização e erva espontânea, planta espontânea, mas controlável e isso não impacta tanto no resultado produtivo e econômico das culturas. Quando a gente vem de boveirão, a gente tem esse impacto um pouco mais agressivo, novamente num sistema de invasor, na avaliação de plantas espontâneas e tem uma relação aí no mapa de umidade com mecanização que geralmente eles estão bem relacionados também, mas não tão impactantes como as invasoras nesse sistema aqui de produção de hortaliça. Então, para quem já acompanha produzir hortaliça, alface, rúcula, cenoura, num ambiente de expressão de planta espontânea, principalmente às vezes tiririca, que é o caso aqui da região, é bem complexo e isso impacta muito no verão na capacidade não só de colher, às vezes você colhe, mas é como eu falei, na capacidade de ter um custo bom e ser... ter uma concorrência, ter capacidade de entregar num preço saudável, vamos colocar assim. então o que a gente consegue entender que é importante, a primeira questão de tecnológica para a gente aqui na Agro Suíça, quando a gente avalia uma área, uma fazenda, uma propriedade pequena ou grande, é entender bem esse diagnóstico, que a partir dele, com o conhecimento de cultura que a gente tem, a gente consegue traçar o manejo, consegue traçar o manejo correto com tecnologias que vão atender, nesse caso, como a gente viu aqui atrás, é uma tecnologia de controle de planta espontânea, nessa fazenda que vocês viram o mapa. Isso é importante porque, você define melhor as culturas por área, esse diagnóstico é muito importante, agrupa melhor as culturas, define melhor qual é a rotação que você precisa, se você tem problema com fertilidade, algum adubo verde, específico, que cicla mais, que bota mais biomassa no chão. Se você tem problema com compactação de solo, no caso, tiririca, tiririca é uma espontânea de área de brejo, compactação, falta de oxigênio, aí você precisa descompactar solo, como é que você descompactar solo, qual é a melhor rotação de cultura que faça isso. você tem uma fertilidade com nitrogênio muito alto, então como você faz para que não bote culturas que tenham dificuldade com nitrogênio alto, porque tem essa relação também. Então, o que a gente vai tentando montar um quebra-cabeça é que é fazer um bom diagnóstico e definir as culturas e o caminho a ser traçado para isso. Qual é o manejo de controle espontânea necessário? Se precisa, qual o melhor? potencial produtivo a ser explorado, então você já sabe se é parte do princípio qual o potencial, você consegue identificar o que aquela área pode te dar de potencial produtivo e entende também o potencial de risco com pragas e doenças, entendendo se o solo tem carências ou não, se um solo tem dificuldade de drenagem ou não, enfim, é isso que a gente, é o primeiro entendimento que a gente faz para falar de tecnologia, de entender o que a gente atua, de que forma a gente atua. Aqui é uma expressão, um exemplo bem simples aqui de uma área também, a gente tem um entendimento de culturas com alta demanda de nitrogênio, média e baixa, né? Então, que área você escolhe, né? Que área de matéria orgânica alta, bacana, para quem vai trabalhar com cultura de alta demanda de nitrogênio, bacana, você consegue identificar a área, se não tem outros problemas, você atua fazendo uma rotação e uma sequência de rotação em cima de uma área que te permita isso, até as outras, se você quiser fazer chegar ou não nessa situação. Então, o que isso facilita na questão do produtor, né? Redução de uso de insumos, isso é importante, se você não precisa botar insumo porque a terra já te dá, você tem uma redução de uso de insumos, que é igual a redução de operação, se você não coloca insumo, você não tem redução, você tem redução de operação, você tem redução de operação, você tem redução de custo, e no final, você acaba tendo preço competitivo, tá? É tecnologia que te permite ao produtor orgânico competir no mercado convencional, tá? Perspectiva de atingir o potencial produtivo, que é igual aumento de produtividade, você explora a área, aquilo que ela pode te dar, da melhor forma que ela pode te dar, com a melhor cultura para aquela área. Então, ela te aumenta a produtividade, você consegue índices maiores, redução de custo por unidade, isso é importante, aumenta a produtividade, custo baixo, custo por unidade mais baixo, volta de novo no preço competitivo no mercado. E definição de rotação adequada, você consegue entender o que a área te dá, e qual é a rotação que você pode fazer nela. Dois minutos, Edu. Opa, vamos lá. E aqui é um pouco isso, né? É só um exemplo da área de nitrogênio alto, com beterraba, com produtividade bem alta, e espinafre também, que demanda isso. E aí, se você olha, se for colocar uma cenoura numa área dessa, você tem outros problemas com excesso de nitrogênio, porque ela demanda nitrogênio baixo. Aí você tem uma raiz curta, muita rama, potencial de doença alto, e necessidade de equilibrar nutrição. Se tem necessidade de equilibrar nutrição, tem custo alto, você tem que repor, tem que colocar. Então, parte do princípio, a gente tem que entender bem isso para gastar menos. Bom, a grande sacada hoje da agricultura que a gente vem observando é em cima de fábrica de insumo, tanto de adubação, seja ela folhear, seja ela sólida, compostagem, transformação em bocache, que é o que a gente tem feito bastante, e atender nas formulações necessárias para cada cultura. Então, você faz hoje com o material que você tem disponível, não só na propriedade, mas também no mercado, bocache com base nitrogenada, com base de fósforo, com base de potássio, com base micronutriente, e você consegue atender as demandas da sua cultura de forma satisfatória. Eu vou mostrar aqui bem rápido algumas coisas que a gente faz, se eu estou com tempo curto. Aqui a gente trabalha com fábrica de insumos, então a gente faz inoculantes, bioativadores, biodefensivos, biocaldas, isso de acordo com cada projeto, se tem milho, se é feijão, se é hortaliça, se é tomate cultivo protegido. Essas aqui são biocaldas que a gente promoveu para a produção de milho-grão. Aqui é um sistema de produção de bio, biocalda, com relação ao nitrogênio, fósforo, potássio para cultivo protegido. Esse é um sistema no meio aqui que ele injeta no sistema de gotejamento. Você define o SE que você quer colocar por fase da cultura, isso a gente tem mapeado as culturas, a necessidade de SE por fase, e aí o sistema ele automaticamente joga no gotejamento. E as formulações estão em cada caixa dessa. aqui é um sistema mais rusco, ali é um sistema de alta tecnologia, de tecnologia mediana, tá? Aqui é um sistema mais rusco que o produtor faz também, ele faz com compressor, com Venturi, com injetor Venturi, mas ele também faz da mesma forma, ele faz biocaudas também, a gente usa para hortaliça aqui. E o segundo, o outro slide aqui com motobomba, uma caixa d'água que o produtor também, pequeno produtor, pode também usar os mesmos insumos bioativadores, inoculantes e usar com mangueira também se ele quer. A observação, essa área é minha aí. Eu sou um produtor orgânico também e eu uso de uma forma bem mais simples. Cobertura de solo, a gente usa muito adubação verde inteirado com os inoculantes e com os bioativadores. Isso a gente faz pobreza foliar, suco de plantio, enfim. Na cobertura morta também, a gente faz bastante isso. Isso aqui é um tomate com cobertura morta, de capim e elefante. Aqui a gente usa, muitas vezes, o manejo complexo com planta invasora, a gente usa a solarização. Platicultura, a gente tende hoje e avalia que, se for preciso, a gente usa, dá um controle bom até chegar num nível de combate, de controle eficiente que a gente possa não usar mais, mas o que a gente garante é a produção e estabilidade do produtor. Aqui é um sistema que a gente vem monitorando, até uma tese, é um pouco da minha tese de mestrado aí, as avaliações com cobertura de crotalária, com solarização e planta espontânea e avaliar aí que impacto dá isso. A gente faz muito trabalho sobre isso aqui nos projetos que a gente tem porque o problema é o índice de erva espontânea. Aqui a continuação dele. Concluído. Bom, só queria mostrar um pouco mais aqui em relação ao que a gente faz com o tomate, esses são os resultados dos nossos produtos e a gente tem conseguido médios bem altos também de produtividade de tomate. no italiano 19 quilos de metro quadrado, é um produtividade bem alta. Bom, cebola na região serrana, alho, hortaliça, brócolis americano, reforma de pasto também com os mesmos insumos inoculantes, bioativadores, matéria orgânica em... Aqui numa região, rapidinho, João, aqui é uma região de solo muito arenoso na região dos lagos, então a gente tinha muito problema de pH abaixo, matéria orgânica muito baixa, a gente aumentou muito a matéria orgânica e conseguiu chegar em uma boa pastagem aqui para manter a umidade, enfim. Aqui é uma recuperação de SAF bem rápida aqui, e aqui é um pouco das ferramentas também que a gente usa com o drone para fazer tudo isso, manejo de irrigação, se projetar irrigação, avaliação de área de solo exposto, vegetação arbórea, pastagem, quantificação de produtividade, aqui é uma área de milho que a gente fez na região serrana, que quando a análise de solo não permite para a gente identificar as manchas de solo com dificuldade de produção, a avaliação do drone faz isso para a gente. Bom, é isso. Desculpa aí a correria. Tá bom, Edu, certamente tem muita coisa a ser falada, muitas experiências, muitos resultados e não vão faltar oportunidades para você participar. Tem muitos estudantes aqui dos cursos de graduação, tenho certeza que eles vão convidá-los a participar e apresentar com mais vagar, com mais tempo, tempo que vocês merecem para apresentar tantos resultados, tantas experiências e sistemas bastante interessantes. Obrigado. Celso, conseguiu a conexão, Celso? Podemos retomar? O que é agora? Celso está carregando ali, acho que está entrando. Celso? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim, Juliana, agora estamos ouvindo bem. Vamos ver se o Celso consegue, porque aí os dois assuntos, junto com o Edu, estão conectados. Se o Celso não conseguir, a gente então retoma com a Juliana. Celso, consegue iniciar agora, retomar? Parece que o Celso ainda continua com dificuldade, hein? É. Então, vamos convidar a Juliana. Então, não tem jeito, é você mesmo. Vamos adiante e depois a gente retoma com o Celso, né? Bom, a Juliana já havia apresentado, né? Então, a gente vai retomar com a fala. Na verdade, ela nem começou, né? Porque a gente não estava com a audição dela. Juliana, prazer em tê-la aqui na nossa sala virtual e pode iniciar, então, a abordagem do seu tema de rastreabilidade. Obrigada, pessoal. Desculpa, enfim, essas demandas tecnológicas que na hora que a gente precisa elas nunca funcionam. É uma honra estar aqui, fiquei muito feliz, muito contente com o convite do Roberto Matar, do Robertinho querido, pra eu fazer parte das palestras desse congresso. Vou apresentar um pouco sobre rastreabilidade, tô com duas telas aqui pra não correr o risco de eu cair. deixa eu compartilhar minha apresentação. Estão todos vendo? Sim, né? Sim. Modo apresentação, isso. Perfeito. Vai carregar. Ótimo. Pode seguir. Bom, pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Vim trazer um pouco aqui sobre a minha experiência nesses dez anos que eu atuo no Instituto Nacional de Tecnologia com certificação da produção orgânica, fiz meu mestrado nesse tema de avaliação da conformidade e tô aqui pra trazer um pouco sobre o desafio da rastreabilidade na implantação nos sistemas orgânicos de produção. O primeiro ponto que eu trouxe aqui pra vocês em relação o que é rastreabilidade. É um conjunto de procedimentos que permite detectar a origem e acompanhar a movimentação de um produto ao longo da cadeia produtiva mediante elementos informativos e documentais registrados. O que significa isso? Significa que tudo que entra e que tudo que sai daquela unidade produtiva ela precisa ser registrada, precisa ser controlada, precisa ser conhecida. E a gente precisa contar a história desse produto além de conhecer toda a história desse produto que chega à mesa do consumidor e que o produtor produz. Atualmente, no Brasil, a gente tem essa base legal que é a instrução normativa conjunta da Anvisa e do Mapa que estabelece os procedimentos para aplicação da rastreabilidade da cadeia produtiva dos produtos vegetais frescos. Ela foi publicada em 2018, mas por conta da demanda do setor produtivo que não daria tempo ou por falta de estrutura para ser implementada, ela foi estendida e ela entrou em vigor 100% para os produtos vegetais agora no dia primeiro de agosto de 2021. Eu busquei informações se tinha sido prorrogada essa implementação, mas pelo visto não. Então, isso significa que agora todos os produtores que vendem produtos frescos, frutas, hortaliças, tubérculos, folhosas, aromáticas, folhosas, hortaliças não folhosas, eles precisam ter implementado na sua unidade produtiva, no seu sistema produtivo, uma rastreabilidade da produção. Precisa conhecer o que está na sua produção, de onde ela veio e para onde ela se destina. E em relação à rastreabilidade e à produção orgânica, a rastreabilidade já é inerente à produção orgânica desde que começou a ser exigido um mecanismo de avaliação da conformidade, que começou a ser exigido que o produto como orgânico seja comercializado como orgânico, atendendo a regulamentação. A IN46, que estava em vigor e está em transição para 52, ela já deixa bem claro nos seus artigos sétimos, oitavos, 105, que faz referência que toda unidade produtiva tem que ter documentos, registros de procedimentos, que toda unidade produtiva, a gente está falando de produção primária animal e vegetal, ela precisa ter um plano de manejo orgânico que institui todos os manejos, procedimentos, produtos, insumos que aquela unidade produtiva produz e utiliza e que esses registros devem sempre ser mantidos, atualizados, identificados para cada prática de manejo que é utilizada no sistema de produção orgânico. E, atualmente, a gente está nessa fase de transição. Era uma instrução normativa e agora, em março de 2021, foi publicada a portaria 52 para produção primária animal e vegetal, mas que também contempla produção de sementes, mudas e produção de cogumelos orgânicos. E essa portaria que saiu agora, ela deixa muito mais claro nos seus requisitos a necessidade de garantir a rachabilidade da produção orgânica. Ela é bem clara no sentido que toda unidade produtiva tem que ter documentos e registros e ela fala agora também que precisa ter rastreadibilidade da produção de forma que se consiga identificar os produtos que são produzidos e que são comercializados nela. Então, ela fala sobre o artigo terceiro que fala da unidade produtiva como um sistema, como um gestão, como um todo. O artigo 111 que fala realmente explicita a rachabilidade no seu termo diferente da N46 modificada pela N17 que não utilizava o termo rachabilidade, agora o portaria 52 fala sobre rachabilidade e ela deixa bem claro o que precisa ter no mínimo de rachabilidade dentro de uma unidade de produção orgânica, né? Aquisição, produção e uso dos insumos, a data dos plantios, colheita, o que é produzido, o que é vendido, as áreas ocupadas, explicita mais uma vez a necessidade de se ter esse plano de manejo orgânico que vai dar a possibilidade de organização da unidade produtiva e descrever tudo o que aquela unidade produtiva necessita e o que vai produzir dentro daquele período de um ano e fala novamente que esses registros devem ser mantidos, atualizados, identificados de todas as práticas de manejo usadas no sistema de produção orgânica. Então, agora, com essa portaria que ela está em processo de transição que vale, vai valer 100% a partir do dia 15 de março de 2022, todos os produtores orgânicos de produção primária, de cogumelos, de sementes imudas precisam estar inseridos, precisam estar atendendo essa regulamentação na sua integralidade. E aí eu trago aqui um pouco para vocês quais são os pilares dessa rachabilidade com base no produtor, o que ele precisa ter dentro da sua unidade produtiva para caracterizar que a rachabilidade realmente está sendo feita no mínimo para atender os parâmetros regulamentares. é o plano de manejo orgânico que fala todos os produtos, todo o histórico da área, todos os insumos que ele pretende utilizar, o que ele pretende produzir. A portaria agora solicita que todos os produtos se tenham uma estimativa de produção do quanto o produtor pretende produzir de cada produto. A gente tem um segundo pilar que é o caderno de campo e aí eu falo do caderno de campo como forma de registro de compra, de produção, dos insumos, do plantio, da colheita, das práticas, mas o caderno de campo é uma forma mais ampla, pode ser realmente de fato um caderno, uma agenda, pode ser registros num aplicativo, registros de fotos, é uma base para registros dessas informações. O terceiro pilar que é a formação do lote dos produtos a cada produto, a cada lote, lote no sentido de ter o mesmo produto produzido da mesma forma, no mesmo período, sair identificado da unidade produtiva e o destino desse produto, para onde ele vai? Quando a gente fala da rachabilidade, a gente precisa saber o antes e o depois daquele produto. Quando a gente fala em rachabilidade voltada para o produtor orgânico, a rachabilidade começa na unidade produtiva dele em relação aos usos dos insumos, porque ele vai gerar esse produto para a comercialização. E eu queria trazer também um debate sobre os principais desafios da implantação da rachabilidade. Como fazer essa rachabilidade dentro da unidade produtiva, onde a gente sabe, foi dito pelo amigo Paulo, que o produtor é multidisciplinar, a gente conhece em realidade que o produtor é uma mão de obra familiar, às vezes ele trabalha sozinho, às vezes com a sua companheira, ele é responsável por todas as etapas de produção, de compra de insumos, produção, comercialização, ele tem uma mão de obra reduzida, como eu disse, às vezes é só ele, tem diferentes níveis de acesso à informação, pensando na agricultura de base agroecológica, que a gente prima pela diversidade, pela pluralidade, a unidade produtiva tem várias culturas com vários ciclos anuais, elas têm diferença de produção animal, produção vegetal, cotações com sócios de culturas na mesma área, plantios e colheitas diários, e além de tudo que o produtor faz, ele ainda precisa registrar todas essas informações da sua unidade produtiva, de forma que esses registros sejam auditáveis, então o produtor fica sobrecarregado em relação a, além de tudo, ter esse controle gerencial da unidade produtiva dele, e a gente como técnico, como colaborador, como extensionista, enfim, a gente precisa ajudar os produtores a desenvolver esse melhor caminho da rachabilidade dentro da unidade produtiva dele, de acordo que atenda à regulamentação, mas que também e principalmente atenda à realidade de cada produtor. Diferentes produtores com diferentes acessos vão fazer diferentes tipos de registro e essa questão dos registros nesse tempo que eu vim atuando na certificação da produção orgânica são os dois pontos fracos, podemos dizer assim, são os registros para gerar a rachabilidade e é o plano de manejo orgânico da unidade produtiva. Tudo que demanda ao produtor, além de todo o trabalho que ele tem, ter que escrever e anotar tudo que ele faz, sempre causa bastante reticência ao produtor. O registro é um ponto crítico do sistema de produção orgânico, mas eu também queria dizer que não é só um ponto crítico, que ele também tem benefícios. Quando o produtor entende o porquê de fazer esse registro da produção, o porquê ter essa rachabilidade do sistema produtivo dele é bom para ele, é bom para a cadeia produtiva, porque traz transparência ao processo de produção. Agora, com a portaria de 52, que ela fala na questão da gestão da unidade produtiva como um todo, está se vendo como um dos objetivos da unidade de produção orgânica certificada, é a melhoria no gerenciamento da produção, é o desenvolvimento de boas práticas agrícolas, é a diminuição das perdas em relação ao uso de insumos, que a partir do momento que o produtor tem consciência do que ele usa, do que ele deixou de usar, do que ele precisa utilizar, ele diminui as perdas, ele aumenta a sua produção, ele aumenta a venda, aumenta a agregação de valor ao seu produto, é uma demanda mundial, vários segmentos produtivos, não só agrícolas, mas de cadeias, eles já fazem essa rachabilidade da sua produção, as próprias unidades de processamento no sentido de boas práticas de produção, já precisam ter esses registros muito claros e muito disponíveis e a gente precisa auxiliar o produtor orgânico, não só o produtor orgânico, o produtor de frutas, legumes, verduras, que tem essa grande quantidade de produtos que chegam ao mercado a desenvolver esse caminho, desenvolver essa metodologia para fazer uma rachabilidade que seja eficaz para ele e que realmente traga a história do produto e que seja auditável, ou seja, não adianta só o produtor fazer inúmeros registros da unidade produtiva dele, se for preciso fazer uma rachabilidade do lote de alface, ele não consegue fazer porque as informações são muitas, mas não são fáceis de serem buscadas e elas não são fáceis de serem rastreadas. Então, o que eu queria trazer para vocês... conclua, por favor. Sim, ai meu Deus, difícil esse tempo, mas bom, queria trazer esse debate para vocês, nós como técnicos, muitos como produtores orgânicos, como a gente pode auxiliar os produtores a desenvolver a melhor metodologia de rachabilidade e de... do próprio sistema produtivo. Obrigada, pessoal. Nós aqui agradecemos, Juliana, obrigado pela contribuição, elucidando, clareando um pouco a rastreadibilidade. A gente está um pouco longe ainda, mas tem que começar, tem que realizar e os registros são fundamentais. Muito obrigado. Vamos, então, ver se nosso amigo Celso Tomita consegue uma conexão forte para a gente poder ter a participação dele. Juliana, você pode interromper a projeção dos seus slides, por favor? Obrigado. Celso? 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 Roberto conseguiu contato com Celso Tomita? Sim, consegui falar com ele. Vamos adiante, João. Passa para a Thalita, depois pega o Celso. a gente está tentando resolver do Celso com o envio do arquivo dele para o Ivan e o Ivan projetar para ele e ele usar, então, a internet dele para apresentação, para fala. Ok, aguardo aqui. Oi? Aguardo o recebimento do arquivo aqui, tá? Obrigado, Ivan. Então, vamos fazer essa tentativa daqui a pouco, porque agora a gente tem a participação da Thalita Kese de Almeida Silva, Thalita, engenheira agrônoma, formada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2018, é mestranda em ciência e tecnologias de alimentos pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, com trabalhos na área de pós-colheita, qualidade e segurança dos produtos agropecuários e boas práticas agrícolas. É também membro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, representando a Associação de Produtores de Santa Rita e Região, né? A P F A M. E é finalista, né? Mais recente, eu recebi essa informação dela, participei no CNA, ela é finalista do programa CNA, jovem, cofundadora da Educa Agro, que ela vai abordar para a gente. Thalita, satisfação tê-la aqui no nosso encontro, no nosso congresso do FEM. Com você, a palavra. Olá, pessoal, boa noite mais uma vez, né? Agradeço mais uma vez a organização pelo convite ao professor João Araújo em especial, né? e é um prazer enorme estar aqui, né? Junto com tantas pessoas relevantes aí na agroecologia e no agro de uma forma geral. Eu vou colocar para apresentar aqui. Conseguiu? Apareceu aí? Sim, sim. Perfeito. Então, vou começar, então. Como o professor João Araújo já falou, né? Eu faço parte do CNA jovem, representando o Educar Agro, né? A gente está fazendo um projeto que é a promoção do uso dos bioinsumos. E o que é o CNA jovem? O CNA jovem é um programa do sistema CNA-SENAR, né? Que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. E o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A gente já está há um ano aí nesse trabalho, né? Com bastante oficinas, bastante ações de comunicação, bastante treinamento e alguns desafios, né? Que são colocados para a gente resolver, né? Esses desafios são individuais e também em grupo, né? Esses grupos, né? Eles são categorizados por diversos temas, né? Temos aí o sindical, o político partidário, o empresarial, né? E nós, Educar Agro, somos o grupo educacional, né? A gente está na vertente aí dentro do programa fazendo trabalhos na área educacional. Somos um total nessa última etapa aí, que afinal somos 80 jovens, né? E o meu grupo, que é o Educar Agro, é composto por oito participantes. Então, é equipe multidisciplinar, a gente tem pessoas aí da área de comunicação social, agronomia, economia, direito, medicina veterinária e também a grande parte é produtor ou filho de produtores furais. A gente tem o exemplo do Fernando, né? Que é da área do café, da Ana, que é da área de gado de porte e eu, que sou filha de pequeno produtor, né? De hortaliças. Então, a gente tem aí uma equipe bem multidisciplinar. E além de ser multidisciplinar, a gente está distribuída em diversas regiões do Brasil, né? Tem região sul, sudeste e nordeste e o centro-oeste aí dentro da equipe. Como eu tinha falado, a organização, ela propõe alguns desafios para a gente e o desafio na área educacional é esse aí que é tirar as boas pesquisas acadêmicas do papel. A gente entende que muito das pesquisas que a gente faz dentro de universidades, de centros de pesquisas e afins, fica somente na publicação de artigos, né? Pouca coisa vai realmente para o campo. E dentro desse grande desafio, que é tirar as pesquisas acadêmicas e colocar em prática, a gente afunilou e está trabalhando agora com um desafio que é transformar a rede CNA Jovem em propulsora no uso de bioinsumos no campo. E o que é a rede CNA Jovem? A rede CNA Jovem é formada por mais de 5 mil pessoas, são pessoas que são egressos de outras edições do CNA Jovem e também de outras etapas dessa edição, a gente está na quarta edição. Então, a rede que também é multidisciplinar, que tem pessoas do Brasil inteiro, pessoas ligadas ao agro, então é bem interessante a gente fazer com que essa rede ela seja também uma disseminadora do uso dos bioinsumos. E o conceito que a gente está utilizando sobre bioinsumos, é um que o Mapa publicou, que são insumos de origem biológica, são produtos, processos ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, destinado ao uso na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários, como também na produção aquícola florestal com a finalidade de reduzir a necessidade de insumos sintéticos ou insumos químicos. E quando a gente fala de bioinsumos, a gente começa a estudar bastante os bioinsumos, a gente percebe o tanto que é abrangente, a gente tem exemplos biofertilizantes, probióticos, que são utilizados na alimentação animal, também na alimentação humana, por meio de elaboração de alimentos funcionais, também tem os fumos comestíveis muito utilizados na pós-colheita, os bioestimulantes, inoculantes, fitoterápicos, homeopáticos e os biodefensivos. Tem muitos outros, mas eu trouxe agora alguns exemplos. E não tem como falar de bioinsumos sem falar a importância da agroecologia para esse, para os bioinsumos. A gente tem conversado com diversas pessoas, a gente tem essa, é muito forte essa opinião que a gente entende bem como a importância da agroecologia na demanda de pesquisa e desenvolvimento de bioinsumos. Então, quando a gente olha para a agricultura convencional, a gente percebe a dificuldade em relação à agricultura orgânica de aplicar bioinsumos, obviamente. Eu tenho experiência mesmo de família, então, qualquer produtor e ele é produtor convencional. Então, quando você fala de algum bioinsumo para ele, já logo faz uma cara assim, será que funciona? Como é que faz? Não sei o quê. É um conhecimento em relação ao uso de químicos herdados de família e de comunidades também. Então, para a gente levar esse bioinsumos adiante, a gente precisa às vezes fazer uma quebra de paradigma. Isso é possível com aplicação de conhecimento. Então, a gente está nessa empreitada de levar o conhecimento sobre os bioinsums para poder aplicar o máximo que a gente conseguir em termos de cadeia produtiva de diversas culturas. Eu coloquei o símbolo do Programa Nacional de Bioinsums que foi lançado no ano passado pelo Mapa. A gente tem o mesmo objetivo que é desenvolver pesquisas e aplicar essas pesquisas por meio de eventos educacionais e é um forte parceiro nosso nesse trabalho por meio do Alexandre Provinel que é o coordenador do Programa Nacional de Bioinsums então tem ajudado bastante a gente nesse trabalho. É importante citar também a questão da bioeconomia no plano safra em 2021, 2002 que tem crédito rural para implantação de biofábricas de bioinsumos. E dentre ações que a gente está fazendo a gente tem a pesquisa sobre o uso e aplicação dos bioinsumos a gente está realizando com os produtores rurais essa pesquisa ela está disponível no site do Mapa para quem quiser participar e já tem alguns dados são quase 100 produtores que já responderam o estado que tem mais produtores participando da pesquisa é o estado do Rio de Janeiro em sequência tem o estado de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul e a maioria dos produtores que tem participado são pequenos produtores a gente vê são propriedades 43% proprietários de 1 a 10 hectares e tem algumas perguntas sobre bioinsumos e uma delas é se eles utilizam os bioinsumos na propriedade e a maioria disse que sim e os bioinsumos mais utilizados são biofertilizantes principalmente o esterco de cama de frango e daí vem a produção on-farm a produção própria como a gente viu na palestra do Eduardo e o motivo do não uso do bioinsumos primeiro a falta de informação e mais uma vez justifica a gente ter que fazer trabalhos educativos levar o conhecimento para poder diminuir aumentar quer dizer o uso de bioinsumos já que o principal problema está sendo a falta de informação dentre algumas iniciativas Educa Agro a gente começou com entrevistas entrevistamos mais de 30 profissionais professores extensionistas e pessoas envolvidas dentro do bioinsumos inclusive o professor João Araújo foi um e a gente está fazendo como já comentei a pesquisa com os produtores uma iniciativa importante também é a articulação do programa estadual de bioinsumos em Minas Gerais essa foto é uma reunião que a gente fez com o Embrapa Milho com o SENAR Caimater a CEAPA Universidade Federal de Lavras para a gente destacar pontos importantes para serem discutidos no programa estadual de bioinsumos e por que um programa estadual? a gente está falando de um país a nível continental um país que tem diversos biomas obviamente os insumos vão ser bem característicos também a produção característica então é muito interessante a gente afunilar e a gente caracterizar o programa de acordo com a região algumas ações de comunicação a gente tem no Instagram do Caago a gente tem publicando informações sobre bem insumos o canal no YouTube e o Facebook e além do WhatsApp ainda sobre a questão da comunicação a gente tem parcerias com outros grupos empresarial político-partidário institucional e sindical para promover o uso de bem insumos nas soluções desses grupos também por exemplo o sindical ele vai fazer um portfólio de soluções para sindicatos então nesse portfólio a gente vai conter algo sobre bem insumos para ser levado também aos sindicatos eventos educativos que a gente está combinando provavelmente no final de outubro com os técnicos da Teg que é assistência técnica e gerencial do Senar a gente entende que o técnico ele está ali diariamente no campo com o produtor ele tem a confiança do produtor então é muito interessante a gente trabalhar com os técnicos levar essa informação sobre bem insumos para os técnicos para eles repassarem para esses produtores a gente também além do congresso hoje a participação na Expo Inter que acontece no sul amanhã para divulgar também o trabalho e a importância da gente estar falando sobre bem insumos a gente tem aí também o seminário que a gente fez mês passado sobre os bem insumos nós tivemos um número interessante tivemos mais de duas horas de conteúdo mais de 500 foram 600 inscritos de 20 estados brasileiros tivemos ao menos mais de 130 pessoas assistindo e no nosso canal do YouTube tem esse seminário a gente tem mais de 650 visualizações então a gente percebe através desse seminário a importância a importância que está sendo essa questão do bem insumos tanto para quem está assistindo quem os profissionais que trabalham nessa área em divulgar esse trabalho e tantas pessoas que se interessam em saber mais semana que vem dia 9 a gente vai estar fazendo o segundo seminário de bem insumos vai ser na quinta-feira às 19 horas a gente vai ter aí o Guilherme Bastos falando que é o secretário de políticas do MAPA o Rogério Dias que é do Instituto Brasil Orgânico a Letícia que é produtora rural e trabalha com bioinsumos e o moderador o Paulo Leime da UFLA que ele é o nosso mentor então o tema vai ser agropecuário do futuro é bioeconômico eu já deixei o convite para todos para participar e ajudar a gente nessa divulgação vou deixar até aqui o contato aqui do Educa Agro do Instagram o meu contato pessoal o e-mail o meu WhatsApp e eu concluo e agradeço a participação e convido a vocês a fazerem parte estar em contato conosco para a gente levar mais uso de bem insumos dentro aí do agro do nosso país obrigado pela atenção nós aqui agradecemos Thalita olha viu como foi rica a sua apresentação acredito que muitos nunca ou não tinham oportunidade de ver ou saber que existe uma articulação de bioinsumos em Minas Gerais ou seja se a gente voltar no tempo a articulação para as redes de agroecologia de agricultura orgânica e o bioinsumo segue esse modelo enfim com uma discussão também organizada obrigado pela apresentação tenho certeza que você trouxe você o Edu a Juliana muito nos honra porque traz também a expectativa de que os jovens eles estejam também ocupando esses espaços esse empoderamento que a gente precisa para levar adiante a agroecologia muito obrigado vamos tentar dar prosseguimento com com o Celso eu não sei se o Roberto Matal o Jorge ou o Ivan já teve um retorno se é possível essa conexão Celso está na sala eu vou abrir meu e-mail agora que minha máquina deu uma travada o negócio está feio está feio né Celso eu estou te ouvindo João as pessoas os participantes estão escrevendo nos chats propostas nós estamos estimulando que coloquem suas propostas todas nós vamos levar para a plenária do congresso então escrevam suas propostas sabe sobre todos os temas sobre o tema da abertura enquanto a gente tenta aqui a conexão também com o Celso eu queria me dirigir aos palestrantes vocês estão vendo que o tempo voa e em respeito ao que vocês prepararam com os arquivos de vocês os slides muito ricos solicitar que disponibilize para o FEA para o CENSE que estão na organização e dessa forma a gente posteriormente dá acesso para download pelos participantes e dessa forma a gente ter uma absorção daquilo que vocês tinham para apresentar e por motivos de tempo aqui a correria impediu mas fica aí a nossa solicitação para disponibilizarem o meu arquivo certamente já está de posse da organização e conclamo os colegas palestrantes para fazer da mesma forma e assim a gente brindar os participantes com esses arquivos Celso já está no ar bem-vindo Celso novamente olha só não chegou nenhum e-mail para mim não não chegou não eu mandei um aí para o mandou para o Roberto Roberto você recebeu eu já mandei para o Fórum Estadual ele mandou para onde você mandou para onde mandou para o Fórum Estadual mandou para o FEA então peraí vê se eu abro aqui então FEA 6 eu acho mandei para o comandante aí Fórum Estadual ô Celso você está qual é a sua base hoje para a gente saber qual é avião avião viajando para cima para baixo aí meus produtores e hoje não é muito diferente a gente estava num produtor de citros tentando recuperar as áreas de greening e cana cana de açúcar com esses métodos que a gente está desenvolvendo que seriam mais os sistemas orgânicos o greening eu lembro que você já vinha trabalhando há algum tempo então a gente a gente não vê a hora de uma outra oportunidade de você fazer essa abordagem dessa experiência com o greening acho que é um assunto tão importante vamos ver o assunto é o que nos falta Celso vamos tocando aqui na conversa mesmo eu estou eu estou eu estou abrindo aqui Celso vamos ver se dá certo de qualquer forma participantes convidados inscritos tudo isso que nós estamos conversando nós não não vai parar aqui vai continuar e as propostas que estão sendo colocadas vão nesse sentido da gente fazer um seminário específico sobre isso de fazer visita nas regiões produtoras então o pessoal está está estimulado a continuar nessa articulação vem deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo então abrir aqui o ó saiu beleza então vamos lá e aí você comanda Celso na hora que for adiante você manda o comando aí o Jorge avança o atraso pode seguir contigo senão já está passando a hora aí vai lá pode seguir não não mas vamos lá sua participação é importante mais uma dentro dessa diversidade biológica que a gente analisou a Global Water Biodiversity analisou essa situação no esquema de atividade biológica em ambientes diferenciados se você vai pelo lado químico né essa figura do meio mostra todo um sistema químico onde você faz uma planta extremamente acomodada e o seu desenvolvimento fica deficiente então tanto em volume de sistema radicular como na parte aérea e o seu sistema fica totalmente comprometido então porque não um caminho orgânico um caminho mais natural onde você desenvolve um sistema de produção então essa diversidade biológica eu acho que é fundamental nesse processo pode seguir próximo aí essa é um dendrograma que você mostra uma diversidade de atividade biológica fantástica de organismos aí que são presentes nesse sistema e assim desenvolvendo esse essa comunidade instalando essa reinstalando essa comunidade no seu sistema leva a produção porque você não deixa o domínio de um único organismo então a doença a presença de uma praga é o domínio de um único organismo então a gente está remodelando reconceituando o sistema fitopatológico né tentando buscar novos modelos de manejo mais ecológico agroecológico no seu sistema e sustentabilidade próximo aí mostra perfeitamente o que que é esse esquema por exemplo uma planta com uma micorrização quer dizer vocês vão ver no sistema radicular várias linhas mais finas a ativação a interação com outros outras plantas outras situações é que promove a formação de maior ácido jasmônico por exemplo em que você mostra a trofobiose acontecendo pura inteiramente quer dizer toda aquela teoria de trofobiose que nós aprendemos de excesso de aminoácidos excesso de açúcar na planta está aqui determinado e você consegue através da presença de cariomônicos e outros elementos impedir que um inseto chegue na planta então uma nutrição com excesso de nitrogênio causa isso o estresse com presença de muita água também promove essa presença então aí vocês podem caracterizar essa diferença toda esse mundão de diversidade biológica onde você trabalha a planta como dando maior resistência próximo aí por exemplo mostra por que que o sistema agroflorestal é importante porque você associa uma planta de maior porte associado com suas culturas menores por exemplo cultura de café aqui mostra toda uma interação nutricional toda uma interação biológica entre fungos bactérias actinomicetos protozoários e mostra por que que o sistema com café no meio de um agroflorestal vai funcionar melhor a demanda nutricional era diferenciada entre uma um cacau e uma cultura de café com micorrização sem micorrização então tudo isso é uma construção biológica que você vai formando então essa é a estrutura que a gente busca no sistema de produção orgânica ou no sistema agroflorestal onde consorcia café cacau é um sistema de árvores entre outros modelos próximo aí a utilização de vários elementos tem alguém falando aí o denise por favor fecha o seu microfone denise fecha o microfone desliga os microfones para só o celso abrir o dele Ivan Ivan vai Celso desliguei já Jorge liga o teu microfone Celso então a estrutura com que a gente vai trabalhar pode utilizar compostagem pode utilizar adubação verde e você estimular toda essa atividade biológica dentro do solo então como uma atividade pode ser protetiva né um solo supressivo mas tudo isso vai acontecer com a biodiversidade presente então maneja essa diversidade biológica maneja as bactérias os fungos essa diversidade não só competindo com um só e aplicando fungicidas ou inseticidas nesse processo próximo por próximo por por aí nesse processo por exemplo esse é uma uma apresentação do que você utiliza por exemplo ter batata podre toda batata podre água de batata que é acumulada a gente recupera residualmente todo esse material e coloca nessa área de pivô recuperando toda essa batata podre plantamos batata em cima e não dá doença quer dizer a gente está com 800 sacos mil sacos de batata por hectare recuperando uma área que tem raustônia verticílio fusário ou necessárias quisoctônia né então é uma estrutura em que se você consegue colocar bioativação aquela organismo fitopatogênico é suprimido próximo e nisso a gente vai buscar circularidade cada galpão desses faz ser a criação de gado de leite esse gado de leite gera-se excrementos ou excremento ou resíduo ela é retrabalhado reativado no seu sistema de biodigestor havendo biodigestor ela é recuperado novamente e aplicado nessas áreas todas como nutriente então essas áreas são mais ou menos 800 hectares onde você tem 800 cabeças de gado que não tem necessidade de fazer adubação química então essas áreas aqui em Paraná não tem a utilização nem de defensivos químicos nem de fertilizantes químicos nesse sistema e o controle de pragas e doenças está lá quer dizer nós plantamos e colhemos somente isso próximo por favor aí por exemplo o que que é o máximo do sistema é quando um chiqueiro de suínos não tem cheiro não tem cheiro de criação de porco você tem o ar normal não tem volatilização nem de gás metano nem de gás amônia nitrato nitrito e nem de gás sulfídrico próximo aí os churumes gerados nesse nesse sistema nós conseguimos acumular nessas lagoas e reativamos a biologia aonde toda essa água não é voltada mais pro rio ela é utilizada na agricultura com 0,7 1% de fósforo com 0,3 até desculpa 3 não 0,7 até 1,3% de potássio cálcio magnésio todos os micronutrientes estão constituídos nesse meio aplicamos em torno de 40 metros cúbicos por hectare esse material via pivô ou via sistema de irrigação via rolão seguindo próximo e nesse conceito nesse mesmo conceito reduzimos a área introduzimos a bioativação em vários bioreatores de formação e fazemos podemos fazer biofertilizantes ou biobocache ou TMTs ou isolados nesse meio multiplicando bacilos turigênsis bacilos amiloliquefácens cronostaxosia entre outros diferentes fungos e bactérias até mesmo nematóides nesses bioreatores e aplicamos nas áreas de produção próximo e nisso como que aplica você instala a diversidade biológica no tecido da planta e essas atividades biológicas instaladas impede que um um esporo de um de uma pacos propaquirise uma ferrugem da soja entre pelo estômato ou que se desenvolva no tecido dessas plantas forma-se ácido dos graxos ou a rede de hunting que protege todo um tecido foliar próximo e aí a gente consegue fazer uma qualidade de produção de batata como essa você planta batata sobre batata sobre batata e a gente vai seguindo já temos áreas de oito anos de produção de batata sobre batata algumas vezes com rotação de cultura com utilização de adubação verde nesse sistema próximo e assim tinha um colega aí falando de bioinsumos nós temos várias fases fenológicas do desenvolvimento de uma cultura onde nós podemos fazer as intervenções com a atividade biológica desde o manejo de solo ou esse pré-manejo do pré-plantio é muito importante na construção biológica daquele solo geralmente em materiais residuais ninguém coloca nada nem mesmo fudicida nem mesmo inseticida nesse caso a gente incorpora essa diversidade já para instalação e tamponamento desse sistema onde no material residual já há a formação e aí vocês têm vários elementos dos bioinsumos sendo utilizados ou população de micro-organismos a serem utilizados até mesmo remineralizadores pó de rocha nós utilizamos em grande escala nesse sistema utilização de bovéria heterorhabditis bacteriófora espino sacroporrispa espinosa renotria sacariensis são vários desde extrato de planta e tipo de organismo sendo utilizados em todo o seu sistema fenológico desenvolvimento da planta isso é aplicado na cultura de tomate em larga escala de produção orgânica próximo e esse tipo de estudos fenológicos continuam em outras culturas pode vai para batata nesse caso aqui a gente está fazendo um estudo de casos de vários insetos dentro dos insetos ali diferentes bioinsumos que podem ser utilizados nesse sistema por exemplo verticílio lecane anostax rosa para o sistema então vocês veem diferentes modos nas fases fenológicas sendo aplicado mas o principal é o que? a estruturação do solo para que um solo uma planta cresça com nutrofisiologia estabelecida com sistema de defesa já correlacionado a balanço nutricional que é dado no seu sistema orgânico de produção então a gente tem mudado também até a estrutura de análise do solo indo para o total indo para o seu sistema caracterizando esse equilíbrio dos nutrientes no seu sistema então o que a gente descobriu que por exemplo tomate necessita de uma relação cálcio-magnésio dois para um o milho é uma relação 0,25 para um de magnésio então tudo isso é uma construção vendo a planta não o que a gente quer estabelecer próximo aí pode ir seguindo rápido que a gente vai comentando na sequência e aí com tudo isso estabelecido a gente consegue uma cultura de lavouras mais diferenciadas possíveis essas fotos do Rick Swann por exemplo é a análise da genética das hortaliças onde nós estamos melhorando a variedade de tomate alface entre outras culturas introduzindo a diversidade biológica na semente porque a maioria das tendências de melhoramento genético que é trabalhado é só em cima do químico e isso não consegue fazer a recuperação biológica porque você cria uma planta extremamente acomodada então no mais uma apresentação de 15 minutos seria caracterizando todo esse o saborzinho né deixar quero mais pra ver se sai alguma coisa tá certo muito obrigado me desculpe a todos por tanto transtorno valeu gente até mais que nada Celso não há transtorno né a nossa intenção de de interagir de aprender um pouco mais sobre toda essa inovação né a a ciclagem né que é feita a partir dessas é a verdade que você faz aí né olhando esses galpões eu olho pra eles vejo bioreatores né bioreatores e é isso tornado uma diversidade aí de micro organismos né e eu lembro quando quando era estudante e os japoneses estavam trazendo para o Brasil e o professor fugiu Akiba e o Shinobu Sudon trabalhando com esses micro organismos né introduzindo aqui no estado do Rio os EM's né EM3 EM4 então isso se a gente fizer uma volta no passado a gente está vendo o potencial que isso de fato tinha né e quando você mostra a grandiosidade desses projetos aí a gente sabe que não sabemos nada essa é a conclusão né temos muito a aprender ainda com essa área de microbiologia né enfim obrigado aí pelo esforço de participar conosco e a gente vai ter agora um momento para as perguntas né o debate dos palestrantes e pergunto ao Jorge se chegaram perguntas pelo chat ou foram encaminhados durante a falação ou se a gente abre os canais de perguntas nesse momento não as pessoas as pessoas colocaram propostas que nós vamos de propostas que nós vamos levar para a plenária que são os desdobramentos do congresso a Valdirene Militão ela colocou uma questão aqui no chat seria até bom Valdirene você falar sobre essa questão que você colocou no chat que você falou sobre a questão das diferentes formas de registro Boa noite a todas meu nome é Valdirene Militão eu trabalho no campus da Mata Atlântica sou educadora social eu me sinto muito honrada de estar aqui com todos esses agrônomos e agrônomas confesso que me perco muitas vezes nos termos técnicos que vocês falam né mas levando bem para a educação popular essa forma de anotação muitas vezes ela é complicada porque não é fácil né não é fácil para todo mundo então tem uma cartilha agroecológica que as mulheres usam bastante que é bem simples e que muitas vezes em várias apresentações que eu já vi em diversos lugares a última acho que foi no polo da Bovorema acho que é isso que fizeram os técnicos fizeram adesivos com alface tomate banana para que elas só pudessem colar e outras coisas que nós fazemos também eu trabalho com as agricultoras aqui do campo aqui da colônia Juliano Moreira em Jacarepaguá e elas filmam porque a dificuldade da escrita mesmo porque esquece e na cartilha diz assim o que eu plantei o que eu dei o que eu troquei o que eu vendi porque essa contabilidade da troca também às vezes é infibilizada eles não conseguem enxergar isso que é importante também porque no que eu troco eu estou pegando outro alimento e as agricultoras que eu trabalho elas plantam para consumo próprio e elas vendem o excedente em uma barraca coletiva então quando elas passaram a escrever uma filma ela filma uma e coloca um áudio então assim essas várias formas de estar escrevendo o que elas estão fazendo não somente escrito de fato porque às vezes não é tem medo de escrever errado tem medo de não saber esquece tem vergonha da letra então quais as formas que a gente pode estar conversando com essas pessoas e é isso eu acho que a agroecologia é isso é essa troca de estar bem próximo desses agricultores entender é aquele momento de sentar tomar um cafezinho agora na pandemia está mais difícil com certo distanciamento com máscara mas de estar com essa proximidade para ter liberdade para que elas elas ou eles possam estar se abrindo e mostrando olha eu não consigo assim eu tenho essa dificuldade não só lembra vai mandando um áudio porque muitas vezes nós recebemos muitos áudios das agricultoras pelo grupo delas porque é mais fácil aí vem a questão da idade a leitura quando a gente começa a escrever uma coisa muito extensa com uma uma letra muito pequena então comunicação é isso comunicação é quando você fala e eu entendo e a partir daquilo que eu entendo eu consigo reproduzir se alguém só fala só fala só fala e o outro não entender e não se achar com liberdade para falar que não entendeu como eu acabei de falar aqui que teve coisas que eu não entendi as pessoas simplesmente não vão fazer não vão dar esse retorno então pensar nesse retorno que a gente quer eu estou conseguindo me comunicar qual a comunicação que eu estou fazendo quais possibilidades que eu estou dando de retorno disso é isso gente muito obrigada de estar aqui sim Valdirene obrigado aí pela sua participação já é uma proposta né o Jorge já é uma proposta é uma pergunta por uma questão que a Juliana comentou né agora a Cláudia também Cláudia eu peço que você faça uso da palavra a Cláudia está fazendo uma pergunta para o céu sobre a questão de melhoramento de plantas a Cláudia está ouvindo nos ouvindo estou ouvindo desculpa a internet está ruim faça a sua pergunta Cláudia é que o Celso mencionou a questão de que o grupo que ele está ligado estão fazendo o melhoramento das plantas mas ele falou muito rápido será que ele podia se deter um pouquinho porque esse é um dos grandes problemas dentro da agroecologia e da agricultura orgânica a produção de sementes ok João agora é só agora eu quero se tem mais alguém que queira fazer uso da palavra só um instante só um instante vamos fazer o seguinte aqueles que tiverem suas perguntas agora pode fazer no chat eu vou comandar daqui a ordem e Celso você pode responder a Cláudia perfeitamente a ideia é que todo o melhoramento genético de hortaliças hortaliças ou soja ou milho na maioria das situações todos eles estão caminhando para um melhoramento genético muito convencional e chegando a nível de transgenia caso de soja caso de milho só que a quebra dessa resistência está ficando cada vez mais rápida e não consegue sustentar a característica daquela planta e hoje várias publicações de 2018 2019 para cá mostram que essa tendência está bem presente porque a quebra de resistência está acontecendo nas sementes e há necessidade de voltar à origem da semente tem pessoal da Embrapa que trabalha muito com sementes criouras a gente também está vendo linhagens de plantas por exemplo linhagens de tomate que planta nessas áreas está tudo doente e você não consegue fazer a produção perde vários pais várias mães que faziam os híbridos bons por exemplo as Santa Claras da vida o Santa Cruz Cadá que tinha os tomates bons agora não tem mais já virou aquele tomate que o professor já mostrou lá no início tudo bonitão brilhoso sendo que você tem uma variedade grande e nisso daí a gente viu que tem uma interferência da residência de diferentes micro-organismos e com isso a gente começou a conseguir começou a mostrar que as sementes tem uma extrema dependência de uma diversidade biológica presente ali e isso não foi mostrado só por mim o pessoal que fez análise de um trigo o doutor Mendes observou que o trigo original tem uma diversidade biológica muito maior do que o trigo domesticado aqui nessa nossa região e isso está fazendo com que nós vamos recolher essa atividade buscar isso daí na origem e fazer isso dentro da produção de hortaliças da Rick Swan e o grupo Rick Swan a gente está com um projeto para desenvolver sementes na linha orgânica muito mais orgânica porque a estrutura delas estão já sendo desenvolvidas por uma qualidade de semente com diversidade biológica de produção mais orgânica então estamos caminhando para essa linha ainda não é totalmente mas a gente está descobrindo que os modelos do que a gente está fazendo já está surtindo efeito na qualidade de semente para serem vendidas aos produtores então muito diferente de vários produtores de sementeira a gente chama de sementeiras temos qualidade de sementes mas leva de brinde um monte de bactéria junto o que era impossível de aceitar e a vigilância sanitária como se chama? a pesquisa o Ministério da Agricultura hoje tem que vamos dizer assim nos engolir porque tem um outro modelo de manejo está certo? Com certeza Celso se a gente não precisa ir longe se nós formos a Argentina nós vamos encontrar tantos inoculantes que hoje já são comercializados e a gente com a biodiversidade fantástica a gente não tem hoje frente comparado aos nossos vizinhos tantos insumos tanto inoculantes como eles já conseguem colocar à disposição então retrata bastante isso tem vários inscritos aqui eu vou listar para que tenham ciência porque vai se dar a palavra o mestre Sebastião Pinheiro depois a Marca e Nicole depois a Juliana e o Roberto Matar então nessa sequência nós vamos retomar eu vou continuar anotando aqui eu só queria complementar quando a Valdirene estava abordando eu acho que ela estava se reportando as fichas agroecológicas cadernetas enfim existem vários materiais didáticos que a gente pode utilizar mas eu entendi que isso é uma proposta para a gente levar para a plenária final obrigado agora convidar Sebastião Pinheiro para fazer a sua fala está fechado o microfone Sebastião bom obrigado 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 eu gostei muito da colocação da Valdirene essa colocação é uma colocação extraída extraída da ação dos movimentos sociais me trouxe um pouco de preocupação no início quando eu vi todas as apresentações de altíssimo nível de altíssima qualidade mas sem uma inserção e é a inserção que a Valdirene toca essa inserção é a inserção do movimento social fazendo participação dentro do contexto da agroecologia é fundamental isso porque se não houver isso nós estamos simplesmente preparando o terreno para grandes corporações para as grandes financeiras participarem de um segmento econômico e esse nunca foi o interesse não é o interesse nem deve ser prioridade então nós temos que nos situar bem para perceber que não é uma questão de ingenuidade ou de politização é uma questão estratégica de fazer o empoderamento dos movimentos sociais dentro do contexto da realidade nacional a realidade que a Valdirene nos traz é aquela realidade que discutimos ocupação de áreas urbanas quando o território nacional está ocupado por transnacionais então nós temos que nos situar para perceber as coisas porque se não de repente nós estamos festejando nós trabalhamos com sementes agroecológicas desde 90 há uma marca é uma marca de um movimento social é a maior do mundo nós temos a maior de todas as produções de arroz orgânicos do mundo sem nenhuma participação de governos com mínima participação das estruturas de educação saber e tecnologia isso não pode ser assim é necessário fortalecer a todos para que nós tenhamos resultados porque a Valdirene tem razão ela vai ser sempre a razão e reclamar isso não é culpa dela é culpa nossa obrigada obrigada Sebastião é uma colocação que traz a reflexão necessária para esse coletivo e tenho certeza que vai ser uma reflexão que terá repercussão sobre os documentos finais do primeiro congresso do FEA convidar então o Mark para fazer a abordagem usar o microfone para fazer sua abordagem ele queria complementar se não me engano não não eu queria mesmo perguntar para o Paulo eu tenho muita curiosidade com relação a esses sistemas agroflorestais que aliás é uma coisa que eu gostaria de implantar aqui também de certa forma como é que eles estão atualmente que você estava fazendo toda uma descrição do processo e acho que você não chegou nos dias de hoje estava caracterizando todo todo o histórico lá e não chegou aos dias de hoje queria saber como é que está a situação dos safes lá no noroeste do estado do Rio pode falar João sim Paulo então eu acho que a experiência quando você trabalha com muitos grupos de agricultura de vários níveis de informação de conhecimento cultural você por mais que a proposta seja uma proposta emancipadora faz essa questão do saber de valorização mas muitas pessoas ficam pelo caminho então assim desses 30 safes uns 30 por 500 estão trabalhando com só falhando mas muitos não conseguiam complexo plantas precisando de poda então o que a gente pode perceber hoje hoje em dia é que ainda estão usando consorciamento trabalhando com irrigação com gotejamento trabalhando com biofertilizantes trabalhando mas não tem assim acho que foi agregado várias maneiras orgânicas e sustentáveis nas propriedades mas assim se não tiver um animador social a coisa tende a simplificação né então assim eu acho que falta do público ele estava falando está mais presente no campo mas a coisa vai diminuindo né eu acho que é a gente passa por isso e é o que você falou você tentou na sua propriedade trabalhar com SAF e viu que é difícil mas o nosso SAF não é aquele modelo complexo de vários extratos muito misturado é um SAF mais organizado né você tem linhas de culturas perene e linhas de culturas hortícolas então fica mais fácil de trabalhar mas é isso a minha apresentação ficou assim um pouco eu fiquei um pouco nervoso mas eu acho que faz parte também da aprendizada e estou à disposição para uma visita também só ver os projetos e agradeço a aprendizada de todos obrigado Paulo estou vendo aí que já vai a visita do mar que acho que já vai acontecer né pelo mas agora a Juliana queria fazer uma complementação à fala da Valdirene é isso Juliana? Isso da Valdirene e do Sebastião é concordo 110% com eles que a tecnologia social é mais importante para a gente em relação a Brasil com a diversidade que tem que a tecnologia não é só com registro através de celular aplicativos drones eu tenho por experiência de produtores que fazem registros com fotos com desenhos por conta do diferente acesso às diferentes realidades das unidades produtivas questão de demanda de trabalho questão de realmente não saber ler escrever ter dificuldade todas essas formas de registro são aceitas e desenvolvimento dessa tecnologia social que os produtores fazem em campo e que eles trocam experiências entre eles no repasse de eu fiz dessa forma eu fiz daquela forma e foi aceito e foi entendido exatamente é esse o caminho quem tem acesso para fazer a rachabilidade é fácil quem consegue ter alguém assessorando para fazer a rachabilidade é fácil no debate que eu quis trazer em relação a que tecnologias adotar para as diferentes realidades desse Brasilzão é em relação a isso adequar os registros adequar a rachabilidade às diferentes realidades de cada um e aceitar que a gente tem grandes produtores tecnificados tem produtores que não sabem ler e escrever e precisam desse auxílio de um desenho de uma foto de um vídeo da gravação de um áudio para fazer esses registros e eles sim às vezes são muito mais fáceis de você identificar e rastrear um produto dessa forma do que às vezes com milhões de planilhas Excel e registros em papel ok obrigado bom agora tem as intervenções do Roberto Matar e não sei se o Roberto quer fazer de viva voz mas ele fez aqui uma colocação acho que é bom o Roberto falar o João fica mais dinâmico fica mais dinâmico Roberto fala aí porque ele tinha saído Jorge ele tinha saído da por favor Roberto aproveitando então para desde que eu comecei a ver as apresentações hoje fruto de muita dedicação e trabalho de vocês gostei bastante de das palavras iniciais do Marco também que foi a primeira apresentação falando dos aspectos políticos da agricultura que esse realmente Marco que você falou desculpa eu falar isso esse foi o primeiro objetivo desse congresso de reunir as pessoas para ver os aspectos políticos sociais das políticas para a agricultura que a gente mora num estado que tem condições naturais muito semelhantes ao do Espírito Santo e a gente é importador de comida do Espírito Santo sem noção a gente que Paulo que trabalha na defesa sanitária foi uma colega aqui do estado a gente às vezes trabalhava na fronteira do estado uma barreira sanitária em campos passa centenas de caminhões de hortaliço que vem do Espírito Santo aqui tem a mesma condição para fazer mesma condição natural até mesmo a condição natural então isso aí eu faço o link com as palavras do nosso mestre Sebastião Pinheiro para a gente não ser reprodutor de tecnologia para as pessoas dominarem a gente então eu vejo quando o Celso que é uma das coisas que eu coloquei aqui no chat faz esse tipo de coisa com certeza essa circularidade bioativação é possível fazer em pequenas áreas pequenos produtores com baixas com equipamentos pequenos como o Edu mostrou que eu vi essa pergunta para ele também coloquei aqui usando uma caixa d'água e uma bomba para ele poder recuperar os solos porque a gente vê por exemplo vou pegar só uma região assim que eu tenho mais um pouco mais de vivência assim o Médio Paraíba do Sul que vale do café e tudo que a cafeicultura que prosperou enquanto tinha escravo enquanto tinha terra gorda da mata que foi retirada então hoje lá o cara para ter uma pecuária mínima ele tem que ter dois hectares com uma cabeça de gado de tão degradado que é o sol então tem certeza que toda essa tecnologia esse estudo essa descrição taxonômica desses micro-organismos fantásticos é possível fazer para os pequenos agricultores para a gente trazer isso para a grande massa de pequenas de pequenas propriedades a gente poder fazer isso e isso a gente traz essa sopa de nomes em latim para a gente poder aprender com os professores e poder chegar traduzindo nas cartilhas que a Valdirine falou a gente poder fazer isso lá nos baldes nos baldes de 200 litros de plástico nessa ação para poder recuperar essas terras e a gente poder nós que somos mais velhos ver os jovens continuar isso e a gente um dia ver lá de cima quando a gente estiver lá e também voltar para a terra também de novo para reencarnar e morar dentro dessas dessas produção agroecológica então gostei bastante e Paulo uma coisa que eu coloquei aqui também que é para ti e a gente sentia isso muito quando a gente desenvolveu junto com com a equipe do Rogério Dias na coordenação da agroecologia e a gente começou a fazer a muitas mãos a muitas mãos a legislação da agricultura orgânica a gente tinha certeza que os sistemas participativos sejam a SPG que é uma certificação seja a organização de controle social se não tiver é imprescindível que haja o apoio de instituições conforme Paulo usa uma palavra bem tranquila que todo mundo entende o animador tem que ter alguém para carregar o piano pela mesma coisa que a Valdirene falou a pessoa e a Juliana falou também o cara tem que fazer tudo certinho para ser a produtora ainda tem que escrever tudo ainda tem que provar que ele é honesto e o cara que usa veneno não tem que fazer nada disso bota a comida de qualquer jeito para a pessoa comer então é muito importante isso aí e eu vejo que esse crescimento de adoção dessa tecnologia que eu considero o expoente desse trabalho que foi apresentado aqui pelo Celso pelo Marco pelo Paulo pelo Eduardo que isso para mim eu fico feliz por um lado que você tenha grandes áreas com isso porque está também é uma produção de um trabalho bem coletivo não deixar de usar veneno em 10 mil hectares então isso é muito importante que seja dessa forma mas que eu penso que essa e a mesma coisa essa coisa que a Calita falou também poder desenvolver isso aí tem uma uma ligação estreita com o bombeiro agroecológico que o professor Sebastião Pinheiro ensina e prega que são técnicas de fácil adoção e aprendizado pelo agricultor para a gente poder fazer uma agricultura genuinamente nativa brasileira é isso aí meus amigos obrigado Roberto bom se o próximo inscrito é Giuseppe ele quer por favor usa a palavra aí Giuseppe pode abrir seu microfone fazer seu questionamento tá perfeito eu gostaria de ter um parecer de vocês sobre a Biofort eu botei o link aí no grupo no WhatsApp no chat e outra questão que eu gostaria de colocar é se a crise hídrica não decorre da nossa exportação de soja e milho é que em realidade como eu tô tentando colocar aqui na minha tela né é é uma forma de pegar água do subsolo que é incorporada a glicose e depois a celulose do vegetal que a gente tá exportando na forma de soja milho né pra outras regiões e outros países e se a gente observar a reação de fotossíntese a gente vê que ocorre uma hidrólise da água né tá aqui embaixo a hidrólise eu tô quebrando a água incorporando hidrogênio no na glicose e liberando o oxigênio que tava ligado ao carbono do ar certo então dessa maneira eu tô jogando pra fora do país às vezes lá pra China a nossa água né só que na forma só de hidrogênio tá aqui em cima lá a nossa soja o nosso milho vai alimentar um porco que vai oxidar esse esse hidrocarboneto produzindo a água que era a nossa e foi pra lá tá vendo é se forma a água que sai na urina do animal lá ou de qualquer ser que faça a respiração celular a partir do hidrocarboneto que a gente exportou é olha eu sou engenheiro eletrônico é fiz umas especializações em agricultura biodinâmica com a minha esposa que é formada em Viçosa na na engenharia agronômica e eu sei que aí tem gente que sabe muito mais do que eu mas é um raciocínio que eu tive eu sou engenheiro eletricista e estou muito preocupado aí com essa questão da crise hídrica e observo que os navios chineses chegam aqui com os bens de capital e despejam às vezes o que eles não querem porque não tem a qualidade que eles querem para a indústria deles e a gente aqui aceita e depois eles aproveitam esses navios para levar a nossa água embalada dessa maneira é o que eu penso e está tão crítico que não tem água nem para hidrovia Tietê-Paraná de tal maneira que está cada vez mais difícil a gente se pôr numa posição mais soberana é a minha questão e se puder comentar sobre a bioforte que eu já trabalhei também feijão bioforte é um casamento arranjado entre espécies aí mas eu tive um bom resultado plantei feijão e o feijão preto e gostei mas eu não sei tem gente que é contra que acha que tira aquele arquétipo que cada espécie tem quem trabalha com agricultura biodinâmica entende o que é o arquétipo é o tipo característico da espécie vegetal eu acho obrigado José eu estou sem powerpoint sem nada estou tentando com os recursos que tem aqui mostrar a água saindo do Brasil e indo lá para a China não sei se dá para ver né bom Giuseppe a gente precisa porque a gente está próximo às 22 horas do encerramento a gente vai tentar buscar dos palestrantes a resposta acredito que quando você se refere a bioforte são alimentos biocortificados esse processo deve ser isso que você está se referindo é uma linha de pesquisa da Embrapa sim sim é disso bom é no início das discussões de hoje na abertura e fiz uma conjuntura em relação a esses processos que a biofortificação é um processo ela pode envolver um processo de melhoramento genético convencional né e com uma pesquisa direcionada a um parâmetro né desse processo de hibridização e no slide lá que eu estava mostrando em relação como nós chegamos ao tomate longa vida o padrão hoje né cosmético cultural de consumo do tomate né foi exatamente um processo desse onde foi focado apenas parâmetros de mercado né e tempo de prateleira né enfim foram perdidos deixados para trás toda uma base genética que hoje faz a diferença na agricultura então processos de biofortificação eles podem levar a situações como a gente tem presenciado se a gente fala eu sou de formação fitopatologista e microbiologista como o celstomita a gente sabe onde isso vai parar né com esses estreitamentos da base genética então assim essa é a minha opinião que seja o processo que leve a biofortificação né se por um lado você tem ganho do ponto de vista nutricional mas a gente sabe que esses processos do ponto de vista agroecológico eles têm repercussão e muitas vezes são repercussões de baixa sustentabilidade pergunto também abro a palavra para os demais palestrantes né em relação a esse assunto ou a outro questionamento que o Giuseppe fez João me permite como em função da hora poderia passar a palavra para os palestrantes para fazer as suas questões né colocar suas questões com relação ao debate e também fazer as suas considerações né aí poderia talvez estipular um tempo aí de uns quatro minutos para cada um de repente em torno disso aí pensa aí tudo bem tudo bem então vamos lá vamos na sequência da fala Mark você pode fazer sua abordagem eu achei muito interessante as sessões de hoje eu estou muito interessado nessa coisa da bioativação aí nós estamos eu aqui na região o movimento orgânico e agroecológico aqui da região serrana aqui leste está engateando nessa parte aí a gente faz aqui a inoculação com a serrapilheira da mata a maioria dos sítios aqui tem bastante mata ainda ou pelo menos tem uma parte do sítio em mata nativa e aí a gente usa essa serrapilheira da mata eu misturo aqui no composto a gente que faz de outras formas faz o bocache da mata e também rochagem também foi tentado fazer aqui rochagem nossos nossos granitos aqui tem uma uma quantidade de potássio assim relativamente boa mas logicamente indisponível aí eu queria saber aproveitar e perguntar para o Edu e para o e para o Celso como é que eles acham que a gente deve fazer para começar essa coisa da intensificar essa coisa da bioativação né quais seriam os primeiros passos assim de uma forma rápida e bom parabéns aos organizadores gostei muito para mim foi uma honra estar aqui numa sessão com tão ilustres participantes obrigado então assim as colocações que o Mark encaminhou para os palestrantes na própria fala aproveitem e façam a resposta ao Mark vou passar a palavra para o Paulo e depois na sequência o Edu a Juliana a Thalita Celso e por fim por favor eu só agradecer só o grupo acho que as instituições são de alto nível o Celso Tomita eu acho que a gente não acho que isso também é uma transição a gente aproveitar tudo e todos e esse bocacho já é uma prática que usual aqui o pessoal está introduzindo isso aqui é uma coisa que a gente já vinha trabalhando com isso há algum tempo a Ana Paula também pegou a oré foi a grande divulgadora disso aí eu acho que a gente está no caminho certo e o que está faltando até no nosso assim no nosso grupo é também fazer isso fazemos depois que essa pandemia acabar umas caravanas de discussão desses temas nas regiões porque dá acesso às pessoas aos movimentos um abraço obrigado a todos obrigado Paulo convidar o Edu eu queria agradecer também dar uma boa noite para todo mundo agradecer ao Roberto que me convidou a todas as pessoas que estão aí é sempre um aprendizado grande o Mark que eu não vi até um tempo o Tomita que é uma sumidade os demais que eu não conhecia também foi um grande prazer o Mark respondendo um pouco sua pergunta o que a gente começou aqui a gente faz em área bem pequena o Roberto conhece alguns projetos nossos aqui e desde projetos que tem uma um pouco mais de tecnologia para uso da aplicação de bioativador prometores de crescimento enfim o que a forma de fazer o mecanismo a gente usa desde o mecanismo mais simples com o mecanismo mais complexo depende do projeto depende um pouco das culturas também que a gente vai usando a intenção é sempre agregar ao solo aquilo ao ti de melhor vai dar para as plantas um suporte melhor a gente pode trocar um pouco essa ideia depois Mark eu acho que eu tenho o teu telefone também é um assunto que a gente pode avançar um pouco eu deixo também até para o Tomita um pouco mais essa conversa que é o grande especialista nisso aí mas a gente me propõe a gente conversar pessoalmente também Mark tá bom Edu muito obrigado certamente essa conversa vai longe convidar a Juliana para fazer sua fala final quero agradecer a participação parabenizar os palestrantes todos os envolvidos da organização também foi um prazer estar aqui com vocês e meu contato também está aí vou disponibilizar a apresentação que vocês precisarem podem ligar podem mandar e-mail estamos aí obrigado obrigado Juliana Thalita Oi eu também gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e também dar umas parabéns à organização do evento é muito importante debater essas questões e convidar mais uma vez os senhores e os participantes o público para que a gente possa promover mais o uso de insumos na nossa agricultura pecuária e afins mas é mais agradecer mesmo um abraço boa noite para vocês ótimo obrigado Thalita prazer contar contigo e convidar o Celso para fazer uso da palavra bom em relação ao convite de vocês eu agradeço muito o Roberto também por lembrar da gente aqui nesse dia a dia corrido e também tentando ajudar aprender mais com vocês também e compartilhar o conhecimento porque assim todo esse conhecimento ela veio de coisas feitas num copo de iogurte tá então não é caixa d'água piscina é coisa é um copo de iogurte um prato de comida por exemplo o processo ela começou num prato de comida onde nós japoneses comemos um intestino de peixe fácil de decompor fácil de virar contaminante e aí o grande nosso colega Mark vai lá falar vamos na serra pideira lá pegar é onde eu enterro a víscera de peixe trago víscera de peixe reformo faz a faxina biológica transforma num produto e você come é uma iguaria japonesa que a gente consome numa conserva saiu daí o processo de fermentação e bioativação o bocache é isso o EM é isso essa construção biológica então todo o material é de origem daqui dos próprios produtores é na roça dos produtores que a gente faz é igual o que o Edu estava mostrando ali aqueles bioativadores os pequenos bioreatores de 200 litros 20 litros uma garrafa de 2 litros ali a gente já faz esses processos então resta saber qual a comida dá né e esses processos que a gente vão trabalhar nós vamos trabalhando nesse processo para fazer então tivemos assim eu tenho produtores que atendem perto de Brasília aqui mesmo em São Paulo hoje eu estou em São Paulo atendendo produtores de meio hectare a 5 mil hectares 50 mil hectares e cada um tem seus bioreatores desde uma garrafa de refrigerante até as piscinonas de bioativação então a atividade biológica que persiste nela é bem semelhante a diversidade presente nela é bem semelhante tanto como uma como outra o que precisa é nós seres humanos manejar ela conservar aquele organismo aquela diversidade então me perdoe se algumas palavras aí estava muito difícil de entender mas é o que a gente no dia a dia a gente fala aos produtores por exemplo de meio hectare de assentamento rural a gente trabalha de uma de uma outra forma com linguagem extremamente mais simples para a gente falar de bichinhos que está na terra até os mais complexos que a gente trabalha e isso é do dia a dia por exemplo kefir é um produto desses o iogurte os lactobacilos ali entre outros ali depois vai vindo a silagem é uma das fontes que a gente trabalha e a ideia é assim experimentando esses processos e até conseguir complexar por exemplo um agrotóxico um agrotóxico derramado dentro de uma caixa d'água quer dizer que está sendo jogado fora como que a gente complexa esse elemento conseguimos degradar essa cadeia de agrotóxico sim então é possível fazer isso metais pesados a gente complexa pegar um esgoto de frigorífico nós transformamos num perfume produzidos hoje então eu acho que a gente tem técnicas que podemos incorporar em toda situação porque a gente pega o resíduo de um banheiro água cinza e transformamos num produto de qualidade temos coragem não é coragem para colocar a mão mas como não tem cheiro como não é como se chama nojento a coisa fica uma coisa deliciosa é por isso que a gente coloca quer dizer não dá mosca não dá cheiro na mão não fede né então é tudo isso que é construção biológica e isso daí que faz a estruturação para produção para controle de mosca das frutas por exemplo em várias situações tá certo então eu acho que tem vários modos de utilização e a gente só tem a agradecer esse grande momento para poder dividir o conhecimento aprender com vocês aí mais ainda e a gente vai aplicando esses sistemas em cada produtor né agradeço muito valeu gente muito obrigado Celso esperamos reencontrar com maior brevidade né e sempre muito enriquecedor bom eu encerro e vou fazer o uso do Veríssimo né do Lúcio Fernando Veríssimo né que já dizia que quando a gente acha que tem todas as respostas vem a vida e muda todas as perguntas e eu acho que essa noite foi por aí né tanta gente experiente a gente sabe acha que sabe e na verdade a gente descobre que tem muito mais né a descobrir e saber e fica minha mensagem né tem muitos jovens aqui sejam eles da formação técnica ou mesmo agricultores e esses jovens é que eu tenho buscado direcionar meus esforços para ajudar a construir uma base agroecológica é para eles que eu estou falando eu sei que muitos aqui atuam também dessa forma né então eu queria deixar esse recado especial né para os jovens e para a gente também que não é tão jovem mas que a gente sinta essa energia jovem para levar adiante o movimento agroecológico essa noite foi uma noite de agroecologia e fico muito feliz parabéns Alfeia parabéns a todas as instituições são várias não dá para falar aqui e em especial o por estar nos apoiando nessa infraestrutura para realizar o evento devolvo então a palavra aí a coordenação do FEA boa noite obrigado João pela moderação obrigado aos palestrantes convidados quer dizer vocês nos brindaram com falas bastante importantes e bastante oportunas o nosso companheiro Jailson Damasceno que é do sindicato de engenheiros agronos lá do Rio Grande do Norte está presente aí com a gente Jailson na semana que vem participar do congresso da FICENG que é o congresso da federação dos engenheiros que vai ser no Rio de Janeiro é um congresso semipresencial em um dos temas do congresso é justamente agronomia agricultura e soberania alimentar e o que vocês nessas conversas que nós desde a abertura nós estamos fazendo está dando importantes subsídios para nós que somos delegados debatemos nesse congresso junto com os companheiros das outras áreas de engenharia até a Valdirene falou que a gente acha que o tempo é pequeno realmente porque a gente quando a gente começou decidiu fazer o congresso houve uma discussão um dia só ou dois dias para a agroecologia e aí depois a gente teve que segurar o Roberto porque o Roberto queria convidar muita gente para falar e eu falei Roberto não tem tempo para esse povo todo não vou dar um jeito não sei o que então o Roberto conseguiu fazer isso aí e colocar e é importante quer dizer porque nessa forma de comunicação a gente tem uma certa limitação mas isso daqui é um aperitivo para daqui a pouco a gente fazer grandes encontros presenciais e as propostas que foram colocadas ali de a gente organizar os seminários com mais tempo os seminários mais profundos fazer as caravanas que o Paulo falou fazer as visitas nas regiões mostrar lá levar e fazer seminários nas universidades também a troca os estudantes quando nós os procuramos eles ficaram muito contentes de serem convidados a participar conosco desse evento então eu acho que está tudo indo de uma forma que está nos surpreendendo enquanto comissão organizadora então eu acho que está muito bom isso e convido a todos vocês que estão participando que nos estão assistindo a continuar assistindo as próximas etapas toda quarta-feira até o final de setembro e durante esse decorrer a gente vai recolher propostas que vocês podem pensou numa proposta escreva manda a proposta para a gente que a gente vai se tematizar para levar para essa plenária que nós vamos marcar futuramente uma plenária para aprovar todas as propostas do congresso e que vão servir de subsídio para as políticas públicas que nós queremos defender em 2022 muito obrigado a todos vocês foi muito bom hoje boa noite parabéns só um instantinho Andréia eu posso falar com certeza eu super agradeço a oportunidade de estar aqui eu como química nesse congresso maravilhoso de engenheiros agrônomos agricultores técnicos agrícolas muito bom muito bom parabéns mais uma vez adorei a noite boa noite pessoal tenha um bom descanso foi excelente essa noite valeu pessoal boa noite um abraço tchau pessoal boa noite